Música Agora sim Ai amiga, ultimamente esse computador meu não tá legal não Eu vou ligar pro doutor Gil pra ver se resolve o meu problema Boa noite Nath, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo a você Hoje eu que vou trazer o boa noite porque semana passada foi um rebuliço esse boa noite nosso, viu? Nossa É, minha filha, deu o que falar Foi uma coisa milhões Depois você me conta os detalhes Conto, conto Será que tem gente que veio hoje pra saber a fofoca do carnaval? Não, não vai ter fofoca do carnaval não E porque eu sou um cliente que não aparece Um cliente que não aparece É, será que vai aparecer alguém que tá por essa fofoca? Pode ser, pode ser Enfim, Nayarinha, estamos aqui Tô colocando aqui, Vinicius Estamos aqui mais uma semaninha, uma coisinha milhões Essa semana foi mais tranquila, né? De trampo foi mais tranquila Eu não falo nem nada O início da semana foi meio porreço Eu te falo que a semana apareceu uma sexta-feira três, quase em looping Nossa, amiga, que delícia Não, tô falando por conta, infelizmente, de muita coisa pesada, né? Mas tem, você sabe que muita coisa que acontece A gente pode falar nesse plano que a gente está Sim Ela tem influência, claro, de outros locais Da espiritualidade Sim, e hoje a gente vai falar de um assunto Até comentei nas redes sociais Que é um assunto que mexe com o imaginário popular Por quê? Fala nisso só uma coisa Boa noite com o pessoal Boa noite, gente Boa noite pra todo mundo que tá aí Vocês não chegou ainda, não? Senta aqui, vamos conversar É porque a gente tá numa conversa de comadre aqui Pra quem for chegando depois Chega Os tocadores, né, também Isso, sem se atropelar Vamos prestar atenção Porque se não você mexe no celular, você não presta atenção Hoje a gente vai falar de um assunto Que mexe com o imaginário popular Pronto Certo? Eu duvido que você já foi no bar alguma vez E não chegaram nesse assunto Porque sempre chega nesse assunto E a gente já trouxe algumas vezes aqui no Manducast Algumas visões sobre essa questão da passagem Do renascimento Se existe vida após a morte Como que é depois que a gente morre A gente já falou algumas vezes sobre isso aqui Você já tem uma ideia como é que vai ser? Quando você for pro outro lado? Amiga, eu sou muito discípulo de massa sensitiva, né? Então eu já tenho mais ou menos uma ideia Só não quero que aconteça tão cedo Mas já tenho uma ideia E hoje a gente vai receber dois convidados aqui Que mais pra frente do podcast Eu vou explicar o que aconteceu pra eu chamar eles Porque ultimamente eu ando tendo muitos lampejos E pra apresentá-los Eu preciso ter uma responsabilidade Ter uma cola aqui Porque, né, faz parte da profissão Eu entendo, eu entendo A gente recebe Vou começar por ordem alfabética, tá? A Andresa Perdigão Que é presidente da AME Aliança Municipal Espírita de Pouso Alegre Ela atua aí no... Baixa o seu volume Ela atua no Centro Espírita Amor e Humildade É bem conhecida aqui em Pouso Alegre Seja muito bem-vinda, viu Andresa? Obrigada É um prazer ter você aqui com a gente Ela tá me lembrando alguma artista Sim Eu vou lembrar Eu vou lembrar quem é Sabe aquela impressão de eu conheço ela de algum lugar? É, será que é um déjà vu? Pode ser, né? Pode ser um déjà vu Uai Saberemos hoje ainda E a gente também fala com o Peterson Dias Que eu sou suspeita pra falar Porque eu amo ele demais É meu irmão do coração É vizinho de porta É vizinho de porta Mas não se vê É Só no podcast É que nós dois trabalhamos Aí fica difícil Mas o Peterson é apresentador E realiza exposições Lá no Centro Espírita Vinhas do Senhor E também no Grupo Espírita Cementeira de Luz Em Pouso Alegre Essas apresentações, inclusive Tem temas com autoajuda Várias outras coisas Que o Peterson vai descorrer aqui Durante o MandoCast E antes de mais nada, Anai Precisa avisar o nosso público Que esse assunto vai abranger tudo Então hoje a gente conta muito com a sua participação Através do nosso MandoZap Além do chat no YouTube Que já tá disponível pra você comentar A hora que você quiser Mas manda pra gente o seu relato Se você já teve alguma situação Experiência Onde você encontrou com a morte E que você voltou pra contar essa história Manda pra gente no MandoZap 3530250138 Pode mandar texto Pode mandar áudio Que hoje a gente abre essa exceção E é muito importante também pra você Que às vezes não é espírita Nós, por exemplo, não somos Declarados espíritas Mas que a gente vai abranger Todo um conceito Então assim Guarda o preconceito aí Dá uma seguradinha Que o assunto tem certeza Que vai mexer com o seu coração De alguma forma E a gente precisa salientar Petinho Que eu já quero te dar Boa noite E a gente vai falar justamente Sobre a questão Desse conceito espírita Que vem do Evangelho Seja muito bem-vindo Bom, eu agradeço a oportunidade O convite de estarmos aqui Eu digo pra você Que é um tema muito delicado É um tema Mas de certa forma Todas ou quase todas as religiões Acreditam que a gente continua Depois da morte Alguns acreditam na ressurreição Então eu vou morrer E depois Jesus vai me ressuscitar Ou seja, eu vou voltar A vida, ela permanece Que a crença é cristã Exatamente Outros já dizem que Ah, logo quando Se você é bom Quando você morre Você vai pro céu Então existe uma continuidade Ou se você é ruim Você vai pro inferno É Mas será que o inferno existe mesmo? Será que se eu for bonzinho Eu vou ser recompensado? Mas se eu pensar dessa forma Então eu vou querer fazer sempre o bem Mas aí que está o nosso erro O Espiritismo ele vem explicar pra nós O que é a caridade Se eu faço o bem Pensando no retorno Então isso não é caridade Eu estou fazendo Por interesse Por interesse E o que pouca gente sabe É que dentro do Espiritismo Que isso é uma máxima Que serve pra qualquer pessoa De qualquer religião Não é ensinar pra nós exatamente O que acontece depois da morte Mas o problema não é a morte O problema é viver aqui Nesse mundo tão violento Que a gente vive Nessa sociedade cada vez mais egoísta Então assim Pra eu morrer bem Eu tenho que viver bem Mas como que eu vou viver bem? E aí ao longo da noite Nós vamos Transcorrer esses temas Transcorrer esses temas E é muito importante A gente salientar também Pros nossos ouvintes Que todas as crenças Independente de quais sejam Ou também a ausência delas São bem-vindas Porque eu acho que O começo do diálogo É quando a gente respeita A opinião do outro Inclusive já deixa aí Seu comentário Sua religião De onde você está falando Que é muito importante A gente ter a sua participação aqui Lembrando só que Pra você deixar Sua pergunta Seu comentário Pode fazer Aí pra poder entrar Tem que sempre dar Seguir lá O canal do Terra do Mandu Que daí você consegue Participar do chat À vontade Como reforço Aqui o que o Iratan falou Independente da sua crença O que a gente quer É expandir horizontes Todo mundo Porque às vezes Cada um de nós aqui Vamos dizer Vocês dois espíritas Nós temos outras crenças Vamos dizer Elas podem se encontrar E aprofundar Tanto que Eu acho que é uma visão Muito bonita Do ecumenismo Nem todos nós Temos a crescer Temos a aprender Constantemente É verdade Enquanto estamos aqui É isso Eu quero começar Já provocando vocês Com a minha visão De vida após a morte Eu não vou contar Minha história pessoal Porque ela é muito longa E eu quando me emociono Não consigo concluir Raciocínio nenhum Mas A que eu aprendi Quando eu era coroinha É de que eu ia Para o céu Ou para o inferno Dependendo do pecado Que eu cometesse Aí com o tempo Com o estudo Com leitura Eu mudei um pouco Essa visão E eu enxergo Não sei se é Essa visão do Kardec Mas eu não acompanho Muito as obras dele Mas A visão que eu tenho É que a gente Trabalha com karma E com dharma Então a gente Vem aqui para a terra Para resolver Certas pendências Tem muita gente Que está na primeira vida Tem gente que está na segunda Na terceira Na quarta Para resolver alguns perrengues Que tem na vida E na vida terrena E que quando você chega No momento da partida Você não vai para o céu E para o inferno Você vai para um hospital Nesse hospital Você entende Tudo o que aconteceu Você enxerga ali Você enxerga ali As coisas que não estavam legais As feridas que você tem Que você levou Às vezes você não cuidou Bem do seu corpo Tem muita gente Que demoniza a tatuagem Então tem gente Que acredita que A sua pele Ela precisa ser reconstituída Por conta da tatuagem Então o seu corpo terreno Nesse hospital Ele é curado E depois disso Ou você volta para cá Para resolver o B.O. Que você deixou Esquece tudo Vai lá Igual aquele clipe Da Ariana Grande Que eu te mandei maravilhoso Esquece tudo E depois você volta Para resolver Da maneira mais Novela De Jaime Um jardim possível E aí depois Que você quita tudo isso Você vai aí Para o céu Que é um lugar Que tem paz Que tem tranquilidade Que tem fraternidade Que não existe Certo tipo de coisa Como o sexo Como Os sete pecados capitais A gente não se alimenta A gente vive ali Daquela luz Quero entender Do começo Gente Vocês dois Transcorram esse assunto Que eu estou ficando doido É assim mesmo Como que funciona isso Bom Agradecendo mais uma vez A oportunidade Que estão dando E Não poderia ser Uma data diferente O dia de hoje Que a gente comemora 167 anos Do espiritismo Quando o espiritismo Surge no mundo Que é com o lançamento Desse livrinho aqui O livro dos espíritos Então foi graças A esse livro aqui Que as portas Vamos dizer Do Daquilo que Invisível Elas são esclarecidas Para nós Então A morte A gente entende Que Desencarnou A gente Usa esse termo Porque o que é o desencarne É Quando o espírito Se desprende Do corpo De carne Então A gente vai Para os locais Que a gente se afiniza Algumas religiões Falam inferno Outras vão falar E Tem várias dominações Então a gente vai Para o lugar Que a gente se afiniza Se eu sou uma pessoa Por exemplo Que eu adoro Eu tenho o vício da gula Eu não vou para o inferno Porque eu tenho o vício da gula Mas eu vou me reunir Num lugar Onde eu possa Dar vazão A aqueles vícios Mas se eu Tenho a consciência Que não Eu desencarnei Estou sofrendo Aí A gente consegue Se reestabelecer E ir para uma colônia espiritual Como se fossem hospitais espirituais Isso Hospitais espirituais E nessas colônias espirituais Que são cidades espirituais Lá tem os hospitais Mas lá também tem escolas Tem as casas Que você pode ficar lá Por um tempo Então o plano espiritual Ele é o local A gente fala que é a nossa Verdadeira morada Aí quando a gente vai para lá A gente revê as nossas atitudes Como que a gente viveu na terra O que que a gente fez de bom O que que a gente poderia ter feito melhor E aí a gente se compromete de novo A reencarnar Para consertar Aquelas coisinhas Que ficaram pendentes Vai ser uma encarnação Que eu vou sair dela Perfeita Não Não é assim que as coisas funcionam Mas nós podemos sair melhorados Do que quando entramos A gente nunca regride A gente pode dar uma estacionada Mas regredido que eu era Numa encarnação passada Não Então se numa encarnação passada Às vezes eu matei 100 Se nessa que eu matei 2 Nossa Já melhorou alguma coisa Já melhorei Sou um assassino Mas matei 2 Mas isso vamos dizer É meio que comprovado Pelo espiritismo Que a pessoa não regride Sim Isso a gente vai ver muito Aqui no Livro dos Espíritos Na obra Céu e Inferno De Allan Kardec também Mas o que mais nos dá notícia Do mundo espiritual Que são as obras De André Luiz Psicografado por Chico Xavier Então é uma coletânea de livros Que começa ali com o nosso lar Que é uma colônia É uma cidade espiritual E aí os outros livros Vão decorrendo De como que é a vida No mundo espiritual Né E Atualmente nós tivemos aí No cinema Os Mensageiros Que é Fortíssimo Que retrata Como é esse intercâmbio também Entre o mundo espiritual Com o mundo Físico Né O mundo da terra Você citou o cinema Só acrescentando Tem vários filmes Que tentam trazer A tona Parte dessas obras E Entre eles O nosso lar Também Tem As cartas As cartas Consoladoras do Chico Do Chico E uma coisa Que a gente tem que destacar aqui Que independente da crença É reconhecido mundialmente A importância de um homem Tão simples Como Chico Xavier No aprendizado Para a humanidade Não só falando De uma religião Mas sim De tudo que ele trouxe De mensagem E de caridade Para o mundo E o homem Que a gente pode falar Que foi um dos mais simples Em sua vivência Mas que tinha respeito Ao ser vivo Em todas as suas instâncias Com certeza Então as obras De André Luiz Pela psicografia do Chico Ela nos dá Assim Uma noção muito Grande Do que é O mundo espiritual E como é feito Esse intercâmbio De lá Para cá Como são programadas As reencarnações Que tudo está programado A família que eu vou nascer Algumas coisinhas Depois que reencarna A gente muda o roteiro Mas Pelo livre-arbítrio Pelo livre-arbítrio Mas As questões Mais Importantes Se eu vou ter Uma doença séria Né Essas coisinhas Já são mais ou menos É Que Programadas Então Eu queria falar justamente Sobre isso Que eu tenho uma amiga Próxima Que ela Fez uma regressão E ela Descobriu Que Dentro da família Do seio familiar Dela Houve um crime Muito grave Muito pesado E que ela tinha Fortes dores de cabeça Né Ela tinha um problema Sério De enxaqueca Tudo E ela foi no médico Fez ressonância Fez tudo o que você imagina Que possa ser feito Para diagnosticar Essa dor de cabeça E aí Chegou-se Na questão espiritual Vamos dar uma olhada O que é isso E tal Vocês falaram E eu falo para ela Que a história dela É a história De uma novela Que chamava Além do tempo Não sei se vocês lembram Se não me engano É da Amora Maltner Ela é uma novela Que ela tem dois tempos Ela conta a história Dos protagonistas Ali E eles se encontram Depois de um tempo Que todos desencarnaram Eles se encontram Num outro contexto No contexto presente E aí Ela fez essa regressão E ela descobriu Que ela tomou Um tiro na cabeça De um familiar Eu não vou falar 100% a história Para preservar ela Porque é muito pessoal Mas nessa vida Que ela foi Que ela foi Assassinada Ela voltou Na vida Agora Com um familiar Que ela não poderia Não perdoar Isso acontece muito No espiritismo Às vezes a mãe Às vezes o casal Briga E tem aquele problema Conjugal E acaba Deus me livre Guarde Na questão da morte E eles voltam Como pai e filho Mãe e filho Para que essas pessoas Consigam se perdoar Nessa visão Que vocês trazem Hoje aqui para nós Vocês concordam Que algumas vezes Na nossa vida A gente tem flashes A gente tem lampejos Dessa vida passada Que a gente viveu Tipo um déjà vu Isso Eu gostaria de Salientar Que assim A espiritualidade Ela está Em todos os lugares E todos nós Somos seres espirituais A nossa vida Tem um sentido Ela tem um propósito Nesse caso Em especial A pessoa Procurou uma regressão É Muito sofrido Inclusive A gente respeita Mas dentro do espiritismo Assim A gente precisa Tomar um cuidado Por que A nossa família Na grande maioria Das vezes São nossos inimigos Que A única forma Que Deus Ou a espiritualidade Encontrou Para que nós Nos resolvêssemos Seria então A reencarnação Em família Só que se hoje Nós Formos Saber o que a gente Fez no nosso passado Se eu descobrir Que o meu filho Foi quem me matou Numa vida passada Talvez Aquela revolta Aquele sentimento De dor De angústia Possa Tomar conta de mim Volte a pior E aí volte a pior Porque aí eu vou saber Que aquele ser Que Por exemplo As mães Você descobre Que aquela criança Ou aquele filho Foi quem te fez mal Em vidas passadas Essa relação de amor Pode ficar abalada Então assim Tem muito sentido Essa história Por que? Realmente A gente vê hoje Os conflitos familiares E a gente volta A gente reencarna E aí você Não, vai reencarnar Como pai e filho Mas não Às vezes a gente Não consegue se resolver Às vezes até piora Porque é muito difícil A gente criar um afeto Por quem fez mal Para a gente Então quando a gente Reencarna A gente tem O dom do esquecimento A gente esquece De tudo aquilo Que fizemos de errado No passado Ou fizemos de maldade Para o outro Mas assim A lei universal Que o espiritismo prega É o seguinte Nenhum homem Nenhum Tem o direito De tirar a vida Do outro Em hipótese Alguma Até países Que tem pena de morte Não O espiritismo Entende que Deus dá a vida E só ele pode tirar Então quando você Mata alguém E no seu processo Reencarnatório Ele reencarna Na sua família É para a reconstrução Se não há reconstrução Então vai ficar difícil E se a gente Lembrar de tudo Aquilo que a gente fez Primeiro a gente Vai ficar envergonhado De quem nós éramos E o intuito da reencarnação Não é esse O intuito é melhorar Porque até mesmo Na nossa vida futura É muito comum A gente No nosso dia a dia Vai fazer qualquer coisa Na vida Eu já começo A me boicotar Eu começo a falar Não, mas eu não sou capaz Não, porque eu não tenho Competência para isso Ah, porque tem gente Melhor do que eu E o espiritismo Como doutrina Vem ensinar para todas As pessoas que querem Aprender o seguinte Você tem qualidade sim E muitas E você pode servir De inspiração Para quem quer que seja Basta você descobrir Qual é o seu talento Então assim Os conflitos familiares Acontecem Nem sempre A gente consegue A gente não consegue resolver Eu digo assim Eu sou muito grato Por ter tido Meu pai alcoólatra E assim Foi Você conhece A história E assim Foi muito bom Porque ele me ensinou Isso E aí a gente vai falar Mas poderia ensinar No amor Não, a maioria de nós Não aprende no amor A gente tem que aprender Na dor Na perda Tem uma frase famosa Ou você aprende na dor Ou no amor E muitas vezes Ela não é uma escolha Porque às vezes a pessoa Vai lutando Lutando contra algo Que ela não quer Mas de tanto se machucar Que ela acaba aprendendo Mais ou menos assim Sim E nesse caso Por exemplo Do pai alcoólatra Hoje eu consigo entender Que se na vida passada Eu ofereci o álcool Para ele Nessa vida O nosso compromisso Foi eu tentar libertar Desse vício Se eu fui o responsável Por oferecer aquele vício Então Deus nos deu A oportunidade De nascermos juntos Para tentar corrigir A nossa falha E nem sempre a gente Consegue enxergar isso Mas O bom Pelo menos No que a gente acredita É que assim Nada está perdido Sempre é possível recomeçar E aquelas pessoas Que perderam seus entes queridos Infelizmente O que que Ah morrer Morrer todo mundo vai Então assim Tem até aquela piadinha Que Ah mas você cuida Da sua saúde Ah você Vai morrer Com coisa saudável Você vai morrer Eu bebo cerveja todo dia E vou morrer do mesmo jeito Vai morrer também Sim Tudo bem Todos vão morrer A questão é a seguinte Eu preciso cuidar Dos meus pensamentos Das minhas atitudes E cuidar do meu corpo Porque quando eu Eu vou para o mundo espiritual Sim Eu tenho um negócio Chamado perispírito Que é o meu corpo espiritual Tudo que eu coloco No meu corpo Fica um vestígio Nesse corpo espiritual E é o perispírito Que eu vou usar Para reencarnar na próxima Aí você vê aí Então se você chegar cicatrizado As cicatrizes vão estar lá Explica para o pessoal Entender O que pode afetar O perispírito Tá O que que pode afetar Sem dar gatilho no povo Brincadeira Olha Todo e qualquer excesso Andrés pode até me corrigir Se eu estiver errado Mas todo e qualquer excesso Excesso de bebida Excesso de álcool Excesso de pensamentos ruins E assim Tudo isso fica impregnado Nesse perispírito Eu vou utilizar ele Para reencarnar na próxima vida Então assim Se a gente for olhar O nosso mundo hoje A nossa realidade Eu posso garantir para vocês Que se o mundo for isso Que nós estamos vivendo Deus não existe Vocês acham certo Uma criança Ter cirrose hepática Com seis anos de idade Sendo que ela nunca colocou Uma gota de álcool na boca Não é justo Deus não existiria A questão é que Muitas vezes Com esses vestígios Que ficam no nosso perispírito Quando a gente reencarna Você vai falar assim Ah, mas então Deus está te punindo Não Não é punição A questão é que Você precisa entender A dar valor No seu corpo E em quem você é Então é mais ou menos Nessa pegada É sempre uma reconstrução Como dizendo A terra é uma escola Então Quando a gente O corpo é como se fosse Ele é um veículo Que nos é emprestado E a gente tem que cuidar dele Com todo carinho e amor Por mais que seja difícil Às vezes Pode ser gordinho Pode ser gordinho Às vezes a gente A gente vai lá Se matricula na academia Acho que eu não vou não Mas existem pessoas Super saudáveis Aparentemente Não vão ver Atletas Mas Tudo engloba Desde o pensamento O que a gente nutre De pensamento Quais são os nossos ideais Nossos propósitos Às vezes a gente vê Assim uma pessoa Eu gosto muito Desse exemplo Que fala assim Ah A pessoa Não Fumar Essas coisas Não sei O Oscar Neymar Fumou até os 104 anos Morreu Com 104 anos Não dá nada não Mas e agora Quando ele reencarnar Como é que Esse espírito Reencarna Depois de passar Mais de 60 anos Fumando Como é que vai estar A questão do perispírito Dele Como é que vai estar Esse pulmão Que ele vai receber agora Aí a gente vê Nossa A criança nasceu Com uma asma Bronquite Tal idade ali Beirando os 40 Surge um câncer De pulmão Nossa Mas o cara Sempre se cuidou Era uma pessoa Tão boa O que aconteceu E existe também É A gente vê muito assim A pessoa Se alimenta muito bem Vai na academia É uma vida Exemplar Assim O cara é Fit Se alimenta super bem E aí Tal época da vida dele Surge um câncer De fígado E ele tem Poucos anos de vida Mas o que ele pensava Qual era o sentimento Que ele nutria Né Será que ali Tinha um pouco De raiva De ódio Rancor Porque hoje A gente entende Que todas as emoções Elas também Atingem o nosso corpo É Isso é comprovado Pela medicina Pelas doenças Psicosomáticas Com certeza Me causou uma curiosidade Quando vocês falam Desse assunto Isso implicaria Por exemplo No que muitas Crianças Por exemplo Nascem E duram Às vezes Tantos poucos dias Ou meses De vida E mesmo Com as causas Investigadas Pela medicina Algo às vezes Sem explicação Sem doença hereditária Sem alguma coisa Mas aquela criança Ela não consegue Vamos dizer Pela espiritualidade Falando Ficar muito tempo Ficar muito tempo No plano Carnal Às vezes Primeiro Vamos dizer Uma família Um pai Uma mãe Que recebe Um bebê Passado alguns meses Esse bebê Desencarna Por uma doença Aquele espírito Do bebê Realmente Ele tinha que passar Por aquela situação Às vezes É uma reorganização Do perispírito dele Ele nasce Com aquela predisposição A uma doença Desenvolve a doença E desencarna Para logo também Geralmente Esse espírito Pouco tempo depois Ele reencarna novamente Às vezes faltava só isso Era só um ajuste No perispírito Mas também É uma prova Para o pai E para a mãe O pai e a mãe Precisa passar Por aquela situação Que não é uma situação Vamos dizer assim É uma situação dolorosa Eu não imagino Como você Acho que a maior dor Que tem É você perder um filho Mas Até aquilo Estava programado Para acontecer Então nada foge Dos campos Ali da lei divina A lei divina Ela alcança tudo A gente costuma dizer Que a reencarnação Ela não erra de endereço Aquele espírito Precisou nascer Naquele lar Naquela família Naquele contexto Para que uma lei Fosse reajustada E isso faz parte Da escola Vamos comentar um negócio Que a gente ouviu O que tem de uma criança Não sei Eu só vou falar assim Não vou dar quem é A criança Tem Quatro aninhos E simplesmente A gente sabe Que a história Ela é fruto De uma promessa Fruto de uma promessa Que a mãe sonhou Que Deus respondeu Que ela ia ter Deu o nome E falou que seria uma só Falou para a mãe E sonha E eles estavam tentando Ter filhos já há algum tempo E é uma mãe evangélica E de muita 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 fé Depois desse sonho Ela realmente engravidou Veio uma menina O nome veio na cabeça O nome veio na cabeça Dessa mensagem Que Deus falou para ela Em sonho Ela colocou o nome Na bebê Simplesmente ontem A gente ouviu Hoje essa menina Muito inteligente E esperta Virar para o pai Na nossa frente E falar Que Deus Tinha enviado ela Para o papai Mão aos dois Então assim Às vezes Para cada crença É diferente A mãe tem uma crença Vocês tem outra Mas a gente pensa Ela falando Que Deus Deu a oportunidade De ela escolher A família Em que ela ia nascer Que eu acredito Que da mesma forma Que falando de karma E dharma Só para quem Resumidamente O karma seria Algo Vamos dizer assim Pesado A pessoa tem que cumprir Algo Vamos dizer Pagar por aquilo Que ela fez anteriormente E o dharma Seria o contrário Bom Primeiro Vamos só Contextualizar Essa história Que vocês comentaram aí Tudo está interligado Então independentemente Da crença Porque quando a gente morre Deus não vai perguntar Qual era a sua religião Mas o que você fez O que você aprendeu Qual que foi Qual foi o sentido Da sua vida Então assim Existe sim Aquelas situações Em que a gente vai passar O karma Seria Como é que fala O karma Seria o problema O problema Ah o problema É E o dharma Seria o crédito Não sei É crédito e débito É mais ou menos isso E aí assim A gente pode pensar Que Deus é muito injusto Porque você conta Aqui para mim agora Uma história linda De uma criança De quatro anos Que falou assim Olha papai Escolhi você Deus pediu para escolher E os pais Que não tiveram Essa oportunidade Deus seria bom A pior coisa que tem É você No velório de uma criança Isso é muito dolorido Então por que Uns são felizes E outros não O que a gente entende Acima de qualquer coisa Existe um amor Muito maior Que ele acontece Lá no plano espiritual E como nós O objetivo nosso É evoluir E nós acreditamos Que não existe Só o planeta Terra Existem milhares De outros planetas E muito melhores Que no espiritismo A nossa evolução É assim A gente começa Nos planetas primatas Depois de provas E expiações Depois nos planetas Regeneradores Até chegar nos planetas Felizes Onde tem felicidade plena E ninguém tem sofrimento Então numa situação Dessa Tem uma criança Traz alegria Para toda a família Só que lá no plano espiritual Tem um amor Muito maior Que é o amor Do que realmente Nós somos A gente não é só Esse corpo de carne Nós somos espíritos Criados por Deus Então na situação De ajuste Um amor Muito grande Olha Eu preciso reajustar Meu perispírito Eu preciso reajustar Meu corpo Mas para isso Eu vou ter que viver Só três meses E aí como você Tem ali Familiares Ou pessoas Que te amam muito Eles aceitam Esse desafio Esse desafio Não Eu vou aceitar Ser o pai Da Andresa Por amor a ela Porque ela merece Essa chance De reencarnação Mesmo eu sabendo Que quando eu for O pai dela Eu vou sofrer muito Pela perda dela Porque ela vai ficar Muito pouco tempo comigo Mas o amor maior Que é o amor verdadeiro Que é lá do plano espiritual Aí sim Permite essa reconstrução Então se a gente for avaliar Karma e Dharma Até os momentos ruins Não são ruins São ruins Se nós formos olhar Pelo olhar humano Terrestre Mas pelo olhar espiritual Não existe situação ruim Por mais difícil que seja A reconstrução A reparação A oportunidade sempre E aí Eu quero chegar num ponto Que é As pessoas que não sabem Como é essa transição E eu queria trazer um exemplo Que eu acho que é um filme Muito lindo Que vocês todos Deveriam assistir A Pixar é gênia De fazer filme espiritual As pessoas são muito bobas De pensar que os filmes Da Pixar são pra crianças Não são gente São pra adultos Se seu filhinho Se sua filhinha Ai mamãe Me leva pra ver esse filme Você descobre que é da Pixar Leva o lencinho Porque a lição vai ser Pro papai e pra mamãe E não pro filho Pra todo mundo E tem um filme E tem um filme muito bonito Que eu tava pelejando Pra lembrar o nome Mas eu não precisei Nem pesquisar Que é Soul Não sei se vocês já viram Que conta a história De um plano espiritual Onde todos eles São numerados Até eles chegarem Pra terra de volta E é muito legal Que aquelas alminhas Ali pulam Vem pra terra E tal E mostra a história Do protagonista Que ele estava vivo E ai ele caiu Em um bueiro E ele partiu Era o dia mais feliz Da vida dele Era o dia que ele ia Se apresentar Pra uma Ele era saxofonista Ele ia se apresentar Com a cantora Da vida dele E tudo aquilo aconteceu Em um contexto Que ele achou Que ele tinha morrido Mas ele não morreu E lá nesse plano espiritual Ele conheceu Um espiritinho Que não queria Voltar pra terra De jeito nenhum E ai nesse contexto Obviamente Que a Disney Deixou tudo mais bonito Tudo mais gostoso De assistir Não vou dar spoiler Do final Assistam Que é maravilhoso É uma É uma narrativa Assim que eu acho Que vale a pena Você assistir duas Três Quatro É igual a Meli Polan Gente Assiste várias vezes Que cada vez Você vai descobrir Um negócio diferente Que é o filme Da minha vida Inclusive Gente Fabuloso Destinja Meli Polan Vão lá Dá até pra vocês Baixarem Que tem no Google Enfim Mas enfim Eu cheguei Num momento Da minha vida Que eu percebo Que eu desencarnei Não tô dormindo não Gente Que as vezes Eu desencarno Dormindo aí Vou dar uns passeios E tal A gente pode falar Sobre isso também Mas como que é essa sensação Gente Na visão de vocês Com relação A passagem Eu tenho um tempo Que eu fico aqui Me vendo Vendo as pessoas Me velando Eu simplesmente Parto E tchau Obrigado Não vejo O que que tá acontecendo Aqui mais Câmbio Desliga Como que é isso? É Isso vai depender Exatamente De como eu vivi Vamos imaginar O desencarne Por exemplo Do Chico Xavier Ele nem sentiu Simplesmente Fechou os olhos E foi recebido No mundo espiritual Pelos espíritos Em aplausos Em aplausos Missão cumprida Mas vamos falar da gente O Haroldo Dutra Sempre diz Se prepara Porque você vai estar No seu velório Quando a gente desencarna Alguns Se dão conta Logo que desencarnou A pessoa tá ali Ela tá se vendo Ela tá vendo o corpo dela E aí quando ela acorda Ela já vê que Ela tá do lado De uma pessoa Que já morreu De um ente querido Ou ela tá igual A situação do André Luiz Embora o André Luiz Demorou anos Pra perceber Que tinha desencarnado E sofreu ali No umbral Até pediu socorro E conseguir Ir pra nosso lar Mas Essa transição Vai depender muito Do jeito que a gente vive Pensa uma pessoa Muito apegada Às coisas materiais Uma pessoa Muito materialista Ela desencarna E ela não dá conta Que desencarnou Ela deita pra dormir Ela acorda Às vezes existe aquela história Da casa mão assombrada E essas casas realmente existem Porque às vezes o espírito Nem deu conta Que desencarnou Famoso encosto É Ele continua ali na casa Né Ele continua Né Ele vê que ele não consegue Mais abrir a porta Fechar a porta Mas ele continua ali Ele fala Não essa casa é minha Eu tô aqui Eu moro aqui Então vai ali um período Pra ele perceber Que desencarnou Então isso é muito Vai depender de como eu vivi Né Pra que eu não tome também Aquele susto Ao desencarnar Nossa morri agora Né Tem até um filme Né Morri agora Então tudo vai depender Do como eu vivo Às vezes Sem querer Fazer uma Sem críticas Mas por exemplo Existe uma religião Que acredita Que quando a gente morrer A gente vai dormir O sono eterno E aí A pessoa acreditou Nessa religião E faz muito bem De ter uma religião Mas ela vai Permanecer dormindo Porque foi o que ela acreditou Até ela se dar conta Não, realmente eu estou viva Que tem outras vertentes É Eu estou viva Eu tô acordada Eu tô me sentindo Eu tenho dor Eu tenho até fome Né A gente vê lá No nosso lar O André Luiz tinha fome E aí O Elisa chega pra ele Dar uma sopa fluídica Né Gente, eles tinham uma paciência Com o André Luiz Né Olha Aí eu falava pra ele Vai filho Se manca Resolve a tua vida Então tudo isso É O como a gente vive É como a gente vai morrer Se eu gosto muito de comer Se eu gosto muito De sexo De bebida É Independente da vida que eu leve Eu não vou deixar de ser essa pessoa Porque eu desencarnei Todas essas coisas que eu gosto Eu mantenho lá Então se eu adoro Eu vou falar por mim Eu adoro pizza Quando eu chegar lá do outro lado E que eu não vejo que vai ter a pizza Né Eu vou ter que me É uma adaptação É uma adaptação Então E aí a gente vai Fica lá Né Aprende novamente Vê o que a gente acertou aqui O que que errou Pra depois Vim de novo E implorar pra vir na Itália É E tem uma outra questão Que as pessoas têm muita dúvida É Eu acredito que nada material A gente leva Exato Né Não sei também se a gente vai pelado A gente não vai pelado também não Fala pra mim que não Na crença egípcia Na época dos faraós E ia pro Sarcófago Com vários tesouros Com vários tesouros Pra se levar para o Reino de Anubis Vou lá Vou lá dar um pulo lá Mas Uma coisa que talvez Preocupe Não só a mim Que eu tenho esse pensamento Mas outras pessoas Quando você desencarna Você consegue ter a memória Daquela Daquele momento recente Da sua passagem Por exemplo Eu sofri um acidente Aí nesse acidente A morte foi Na hora Fração de segundos Obviamente que eu vou enxergar O meu corpo ali Todo arrebentado Mas nessa Nesse contexto Eu tenho memória De tudo que aconteceu Até chegar ali Ou eu vou chegar Como André Luiz Meio perdidão Porque não vamos dar spoiler Assistam nosso lar Mas a gente A gente observa o contexto Por exemplo Do André Luiz Que ele não queria Acreditar no que aconteceu E a gente não pode Até nem tocar No Youtube Esse tipo de assunto Porque senão O robôzinho Vem aqui E dá bom dia E tchau Mas Como que é isso? Como que essas memórias São administradas Dentro desse contexto Da passagem? Certo Bom Primeiro Que assim Cada caso É um caso diferente Então Vamos supor que O seu vizinho Morreu de acidente E o seu primo também Não é padrão Cada um tem O processo da morte É diferente pra cada um A única coisa Que eu posso garantir Que é pra todos É que no momento Que a gente sai Do nosso corpo Tem um período Que chama-se de perturbação O que é essa perturbação? O próprio nome já diz Você fica meio tonto Meio zonzo Você não sabe O que é que está acontecendo E isso pode levar Alguns segundos Alguns minutos Alguns anos Alguns séculos Vai depender muito De várias coisas É claro que Em boa parte Dessas mortes Por acidente A espiritualidade atua Sim É possível sim Você se ver Logo de cara Fora do corpo É possível Você sentir as dores Ainda mesmo sendo espírito Sim Tudo isso é possível Só que uma coisa Que eu garanto pra vocês É que todos os espíritos Que acabam de morrer Eles são resgatados E quando a gente chega No plano espiritual Eu vou lembrar De quem eu sou Eu vou lembrar O que eu fiz Em boa parte Das vezes Não A gente É recolhido Vai pras câmaras De atendimento Pra esses hospitais espirituais Somos tratados Pra depois O esclarecimento E chegando aos poucos Né Algumas outras pessoas Por isso que a gente Fala muito Sobre felicidade A minha felicidade Tem que ser Pelo que eu sou Pelos amigos Que eu escolho Pro meu lado Por que? Se as pessoas Muito materialistas Quando eu sou feliz Porque eu tenho um objeto Porque eu tenho um carro Por exemplo Então se amanhã Eu não tiver o carro O que vai ser da minha vida? Eu não posso atrelar A minha essência Por um objeto Porque o objeto Ele é material O meu corpo É material Mas eu sou um espírito Então assim A materialidade Faz com que a gente Se prenda Num mundo terreno Aqui Então quando você falou Do encosto Na verdade Muitas vezes São espíritos Que estão ali Que não conseguiram Cultivar o amor Não conseguiram cultivar O afeto Não conseguiram ali Enxergar o sentido Na vida deles Então eles acham Que aquela casa É deles Eles acordam No dia seguinte Já estão mortos Já estão enterrados Mas eles estão ali Vivendo Quer conversar com as pessoas Ninguém escuta E aí Mas e agora Eu falo aqui nessa casa Ninguém me escuta Ah, estão mexendo As minhas coisas Aí o cara morre Fica lá 2, 3 anos ali Naquela casa Aí vê a casa Sendo vendida E fala Mas por que vocês estão Fazendo isso? A casa é minha Então é um desespero Muito grande Ele vive uma realidade Paralela Exato Em looping também Posso dizer assim Sim E o que eu digo Para você é o seguinte Quando a gente vê isso Pode parecer muito cruel Mas não Isso ainda está Dentro do normal Pior São aquelas pessoas Que fazem a maldade mesmo Mas por maldade Por querer prejudicar os outros Sabe? É aquele prazer De psicopatia Sabe? De ter a vida Do outro Nas suas mãos Essas pessoas Essas pessoas que estão ali Com ausência de bem no coração Quando elas desencarnam Quando elas morrem Vamos dizer assim Na visão espírita Muitas vezes elas ficam ali Ou vagando Ou elas vão para o umbral Que seria o inferno Resumindo seria isso Mas qual é o intuito Desse sofrimento Primeiro A espiritualidade vai lá Para resgatar essa pessoa Mas ela não enxerga Ela não quer Ela não quer Ela não enxerga E muitas vezes Ela fica envergonhada Daquilo também Nossa Olha o que eu fiz Muitas vezes ela cai por si E fala Nossa Matei meu irmão E aí ele se sente indigno Do amor de Deus Não Mas eu não posso ser resgatado Olha a culpa que eu tenho Então Em situações como essas Quando há o momento Quando ele aceita a ajuda Os espíritos socorristas vão lá Socorrem ele E dá todo o apoio Para que esse espírito se regenere Se recupere E aí vem o processo da reencarnação Dependendo da situação Isso até é meio polêmico Mas só para dizer Que cada caso é um caso Não existe uma regra geral Mas na visão espírita é o seguinte Dependendo das minhas memórias Dependendo daquilo que eu fiz Na minha última existência Eu preciso voltar para a terra Mas com uma pequena deficiência mental Por que isso acontece? Por que? A minha inteligência Aquela minha memória Gravada no perispírito Ainda está em um processo De ajuste Então A noite Quando nós vamos dormir Nós voltamos para o plano espiritual Então tem gente que acorda Cansado Né senhor Iguiratá? Eu não conheço ninguém assim A gente A gente dorme a noite inteira Cansado Sabe? Não, mas aí Falando sério A pessoa se sente ali carregada Por que? Quando ela volta Para o plano espiritual A noite Quando a pessoa está viva E está dormindo Ela volta para o plano espiritual A gente chama de desdobramento Quando ela se desdobra E vai para lá É normal Acontecer De ela encontrar Certos inimigos De vida passada Sabe? E ali eles ficarem De certa forma Obsediando Ou Dando conselhos Que não são legais E quando ela reencarna Quando ela volta Para o corpo Se ela lembrar De todos os sonhos Meu Deus Vai ser devastador Vai E assim É Muito Da deficiência mental É para que? A pessoa não tenha Aquele raciocínio Da vida passada Que ela não tenha lembranças Porque senão Ela pode voltar A fazer coisas Não muito legais E aí o que que acontece? Toda pessoa Que recebe Um espírito na família Que tem algum tipo De problema É porque O amor Precisa prevalecer Muitas vezes Para aqueles filhos Serem amados Para aqueles pais Precisa vir com algum problema Alguma deficiência física Alguma deficiência mental Por quê? Aquela criança reencarnante Ela precisa De uma atenção maior Não é uma atenção qualquer É uma atenção muito maior E aí onde a gente acredita Que é o amor de Deus agindo Então assim Nada por acaso E quando a gente vai A noite Todos nós Independentemente da crença A gente aprende muita coisa A espiritualidade Fala conosco Porque não precisa ser espírita Para isso Qualquer pessoa De qualquer religião Já teve uma intuição Já teve um pressentimento Já teve um arrepio Ou nossa Eu não vou passar por aqui Ah eu não vou passar por essa Tem isso também E aí você fala o seguinte Ah mas eu passei por aquela rua Minha intuição pediu para passar pela outra Não aconteceu nada na rua Não, não aconteceu nada Porque se fosse para acontecer Era para acontecer com você E assim como Existe essa proteção Do mundo dos espíritos Para nós E como que eu consigo Estar sintonizado com isso? Através das minhas preces As minhas preces sinceras Não adianta nada Eu ficar horas Fazendo ali Uma oração Sendo que eu não sinto aquilo Se vocês querem arrebentar A porta do céu Sabe o que vocês podem fazer? De coração É só chegar Quando você acordar E falar Deus me ajuda Basta Pede ajuda ao céu E ele sempre vai estar esperando Deus é tão lindo Que ele senta na porta Do seu coração ali Esperando você abrir Exatamente É igual o Chavinho Esperando desde jejum Gente É Fica ali Com aquela esperança Não te força Deus não força ninguém a nada Não te convence de nada Deus te dá luz É engraçado isso que você falou Engraçado Não no contexto da palavra Engraçado Mas é curioso Que você falou a respeito Da gente aprender Quando a gente sai Eu acredito que a gente saia Fica preso por um cordão Sim Cordão de prata É E a gente vai lá Aprender certas coisas Tem uma história muito legal Aqui no Terra do Mandu Que esse computador Que vocês estão vendo aqui A gente comprou ele Muito novinho Né Zero Zero bala E quando ele chegou Ele tinha um defeito Que ele não funcionava Todas as matérias Davam um picote Nos 30 segundos Todas as matérias Todos os VTs Travavam em 30 segundos E é um PC Gamer Super potente É Não Tipo assim Gente Ele fazia isso Com o pé nas costas Hoje ele já está mais mirradinho Porque né Três anos quase usando ele Mas naquela época Era uma Ferrari E aí eu Fui atrás da fabricante Fui atrás de fórum De quem tinha o mesmo notebook E como Graças a Deus Né Nós somos precursores Naquilo que a gente faz É A gente também não tinha Ninguém que fizesse Uma live No OBS Studio Que chegasse e falasse Oh Às vezes é isso E aí eu lembro Que foi uma das poucas coisas Que eu lembro Desse plano Que eu fui lá perguntar Falei Gente Eu preciso saber O que está acontecendo Eu não estou dormindo Não estou conseguindo Concentrar Uma das poucas noites De sono que eu tive Que eu fui para esse plano E falei assim Não Eu preciso voltar Com a resposta Vocês podem perguntar Para o Magson Meu horário aqui Eu entro Uma e meia da tarde No dia eu cheguei aqui Sete horas da manhã Eu levantei Eu falei Eu não vou coçar a cabeça Porque segundo a minha mãe Se coçar a cabeça Esquece o sonho Falei Não vou coçar a cabeça Quase que eu vim a pé Para não pôr o capacete Cheguei Mexi Vi o que que era E solucionou o problema E eu sempre falo Que tem coisas Que a gente coloca Como dons Mas eu acho que dons São coisas que não existem Muito assim Eu acredito que Mediunidade Tem gente que chega Mais à frente Às vezes ela chega Ela tem uma Mediunidade mais aflorada Outros precisam Fazer um estudo Mas que podem chegar No mesmo nível E dessa forma Eu entendo também Tem muita coisa Que eu sei Que eu sei Que eu aprendi Em algum lugar Mas eu não lembro de onde E aí vem essa questão Que você Às vezes se interessa Tanto por um assunto Que você sonha com ele Você vive ele E você vive ele Até você conseguir chegar Até ele E é muito legal Você falar sobre isso Porque as pessoas Também têm dúvidas Por exemplo Se eu cheguei A vovó nossa Falava isso Que se eu acordasse Com aquele filho Na barriga assustado É que eu estava Crescendo Mas na verdade Não é Muitas vezes É porque sua mãe Bateu na porta Do quarto E o filho Não deu conta De puxar você A tempo E você chegou De uma vez Você caiu Em cima da cama De uma vez Voltou para o seu corpo Sua carne e osso E aí você tomou Aquele susto Pode ser uma transição Entre os dois planos Só uma coisa Você estava falando Do fio O movimento ignóstico Acredita nisso também No sonho Que a gente tem Um cordão de ligação A corrente Como se fala Você vai para o outro plano Você faz Tudo que tem que fazer Vamos dizer Navega Naquele outro plano Retorna Puxada por essa Ligação umbilical É meio que assim A questão do desdobramento Para o espiritismo O desdobramento Isso é uma questão Interessante Porque a gente É muito intuído No dia a dia Mas também Durante o sono Quando a gente Tem esse desdobramento Por isso que É bom a gente No momento de dormir A gente não precisa Fazer uma prece longa Uma prece Às vezes que a gente Nem está pensando Na prece A gente está falando Da boca Mas o coração Está em outro lugar Mas pedir uma proteção Para o nosso Espírito protetor Para que nos conduza Para que nos leve Em lugares bons Porque às vezes Dependendo do dia Que a gente teve A gente fica ali Às vezes nem do quarto Sai o espírito Ou às vezes Vai para ter contato Com espíritos inferiores Dependendo do tipo De vida que a gente leva Então é muito importante E você não sabe Como que resolve Seja um problema De qualquer esfera E aí você Peça Jesus Me intua nessa noite Para que amanhã Eu possa Se não solucionar Mas pelo menos Ter uma luz Uma resposta E geralmente Acontece Vem a resposta Então é muito bom Tudo é uma questão De sintonia Com quem que eu tenho Com que estou Me sintonizando É aí que a gente Vai ver Para onde a gente Está indo Quando dorme E o importante É que assim Nós temos respostas Todos os dias Só que o problema É que a gente quer Que Deus apareça Na nossa frente No tempo certo Que ele chega e fala Olha meu filho O problema resolve assim Não gente Não é assim Deus ajuda os homens Através de outros homens Então assim As pessoas com quem A gente trabalha Alguns familiares Nem todos Família nem todos Mas assim Tem uns até né Alguns é os espíritos Que você quer evitar Mas deixa quieto Mas assim Nós Nós em geral Qualquer pessoa Nós somos A resposta Das orações Das outras pessoas É isso que o espiritismo Fala de caridade Porque assim Você pode ter certeza absoluta O que está faltando Em algum lugar É porque está sobrando Em outro Então a gente precisa Ter esse olhar fraterno Porque assim Às vezes a mensagem Deus ou os espíritos Estão te mandando É um outdoor Que está ali Uma informação Que você não sabia Às vezes é um livro Que você abriu Naquela página Naquele momento É um Sei lá É um vídeo Na internet Que aparece de repente Você estava pensando Naquilo Ou sobre aquilo Tudo bem Que às vezes Eles falam É o algoritmo Essa carnícia Mas aí o algoritmo Às vezes pode ser Que ajude Então assim Existem vários sinais Da espiritualidade De Deus Mas são sinais sutis E a gente pensa Que Deus vai aparecer Ele vai largar de tudo Para lá Olha minha filha Deus não vai fazer você Voltar com o teu ex Não gente Deus tem mais o que fazer Enviar homem para vocês Para com isso Mas é uma questão Que o Iratanta Estava falando Dessa ligação Que Deus é maravilhoso Sempre a gente Assim que pode Fala que eu acho Que o que a gente vive A gente prega Eu falo assim Que Deus Eu aprendi com a minha mãe Que Deus nunca desampara a gente E ela sempre foi Uma mulher de muita E muita E muita fé E deu esse exemplo Mãe, beijo Dona Sandra aí E assim Eu aprendi Vamos dizer assim A ter mais fé Mais velha Então uma coisa Que eu vejo É que A gente tem que agradecer Cada coisinha Só da Igual eu falo Só da gente ter saúde A gente está vendo Muita gente com dengue Com covid Eu já tive Passei muito apuro Com a comunidade Nayara teve covid Quantas vezes amiga? Duas né? Duas, duas vezes Nayara lambia o corredor O corrimão da rodoviária Cara Que carma é esse Que carma é esse Eles zoavam com isso Você lambeu o corrimão Pra pegar covid de novo O meu darma Aí eu vou colocar pra vocês Eu vou deixar você ter que concluir amiga Ai ai Meu darma estava tão grande Que a Gabriela Starneck Que trabalhava aqui com a gente Outro jornalista Trabalhou com o nosso Pegou covid no dia Ela estava triste Dei um abraço nela Não peguei Nayara A gente saiu empolgado Do podcast Ela veio pro podcast Com covid Não sabia Não sabia Inclusive Nem eu e nem o convidado Pegamos Eu abracei a Nayara Na hora de sair E não peguei A tal da covid E a minha amiga Foi com o nariz É uma predisposição Ela estava bem Ela estava bem Dali dois dias Ela já desencarnava Tinha uma intubação E desencarnava Então até esses tipos de morte São programadas no mundo espiritual É isso que eu quero entender O que eu ouvi falar O que eu ouvi falar só nessa época Do raciocínio da minha mãe É que tudo a gente deve agradecer e pedir E Deus manda sempre Principalmente quando você tem decisões Ou tomar e pede orientação Elas vêm e a gente tem que perceber Como você falou os detalhes Mas na questão da pandemia O que eu ouvi muita gente fazendo Há uma limpeza espiritual Acontecendo no mundo Vocês veem assim E também tem a questão Por exemplo A pessoa iria desencarnar Com aquela idade Independente se fosse Se tivesse a pandemia ou não Desencarnaria de uma forma Às vezes trágica Um acidente Mas a espiritualidade Se apropriando da situação Olha o planeta está passando Por uma pandemia Essa pessoa já cumpriu O que ela precisava cumprir Ao invés de desencarnar Nessa forma trágica Vamos aproveitar o momento Vamos usar Tem a passagem que fala Os escândalos viriam Então Às vezes ali Aquela pandemia Foi o remédio amargo Para as famílias E Para aquele espírito Que tinha que passar Mas sempre lembrando gente A morte Ela É dolorosa para quem fica Mas para quem vai É uma libertação O difícil Não é morrer O difícil é nada Nascer Voltar à terra À escola E aprender E fazer de novo Então a gente tem que ter A conselha Num outro corpo Para quem vai É uma libertação E a gente tem que orar Por esses espíritos Que foram Orar Com uma forma de gratidão Não com uma revolta Eu perdi o meu marido Eu perdi o meu filho Não Orar mas com uma forma Assim De gratidão Aos momentos felizes Que passaram juntos Com uma saudade Saudável Não aquela saudade Da Da revolta Por que você foi embora E me deixou Eu não podia isso Não Emanar um pensamento De paz De tranquilidade Para aquele espírito Que se foi E sente tudo Que a gente está sentindo Porque se a gente Se volta a esse espírito Naquela revolta Naquela angústia O espírito também vai sentir Até casando com isso Tem uma frase De um padre Muito conhecido Padre Marcelo Rossi Que durante muitos anos Ele teve um programa Momento de fé Na Rádio Globo De São Paulo E ele falava Constantemente Saudade sim Tristeza não E como padre No ar Numa grande rádio Ele ainda explicava Que a pessoa Ter a tristeza Esse sentimento negativo Nutrido por aquele Que se foi Atrapalhava A caminhada espiritual De quem se foi E que atrapalhava A pessoa também Que estava aqui Com certeza Tá vendo É um padre Então as religiões São muitas Por isso que ele Não é tão querido Na igreja Coitado Não Mas o que ele falou Na minha opinião Tem lógica Tem lógica Sim Mas é isso mesmo As religiões Tem várias denominações Mas é o que A gente falou no começo Todas as religiões De alguma forma De outra Elas acreditam Que a vida continua Independente O nome que se queira dar Se é céu Se é sonho É sono pra sempre Algumas religiões Vão falar que a gente Vai pro paraíso Com 40 virgens E aí a pessoa As pessoas As pessoas se matam Pra ir em busca Desse céu Então Já falaram isso pra você Porque você riu Mas é sempre aquela ideia A vida continua Independente De algum lugar Eu queria fazer A gente já vai chamar Um oi no chat Mas eu queria concluir Esse Tá gostoso o papo Maravilhoso Eu queria concluir Essa linha de raciocínio Sobre esses desencarnes Coletivos Sim É muito difícil Porque é um caso Que a gente teve Uma repercussão Mundial Que foi a tragédia Da Vale Em Brumadinho 270 pessoas Desencarnaram Ao mesmo tempo E é um assunto Que rende polêmica Por quê? Muitas pessoas Defendem Que essas 270 pessoas Tinham histórias Costuradas Entre elas Né Que aconteceu Esse desencarno Coletivo Não porque Alguém lá no céu Queria bater uma meta Mas que aconteceu Porque todas Aquelas pessoas Tinham alguma Algum parentesco Alguma coisa De vidas passadas Vocês enxergam Dessa forma? Bom Isso é muito polêmico Em primeiro lugar A gente manifesta Os nossos sentimentos Para essas pessoas Para os familiares De quem se foi Nessa tragédia E em tantas outras Que acontecem A questão é que Numa situação Tão delicada Como essa Nós não temos Só esse mundo É dolorido A perda de alguém Mas se nós Tivéssemos a noção De que morrer É maravilhoso Nós não sofreríamos Tanto Então assim Pode ser que essas pessoas Tenham ali Alguma ligação entre elas Pode ser sim Mas muitas vezes A espiritualidade Usa aquele momento Aquela situação Para que Né Essas pessoas Sejam recolhidas Já de uma forma É Ao invés de levar um Já leva Leva vários Né Tudo tem um motivo Tudo tem uma explicação Só que nós não temos Essa explicação agora Né Porque assim O que a gente gostaria muito Né É Igual a gente vê Por aí acontecer A gente respeita Quem faz Mas O fulano Meu nome é Peterson Nasci no dia tal Eu vou casar Eu vou O Márcia Não Vamos jogar real aqui Pergunta para a Márcia Fernandes Então assim Eu gosto da Márcia Que ela fala para a gente Lavar a luz É Nossa Não pode varrer mais a noite Deus é mais Então assim Em situações como essas A gente precisaria Entender Né Mas só quando a gente Chegar no plano espiritual Né Teremos respostas Teremos Ao longo do tempo Muito provavelmente Essas pessoas Que morreram Nesses acidentes Elas vão ter oportunidade De voltar E através dos médiums Né Que são aquelas pessoas Que tem o contato Com os espíritos Eles vão poder nos explicar Né Mas de momento A gente se resguarda No direito De apenas Se sentir solidário Essas famílias que sofrem Porque cada caso É um caso Né Aquele espírito Tinha que passar Pelaquela situação Tinha Aquela família também tinha Mas cada caso É um caso Né Ninguém nasce Para A gente Ninguém nasce Para Por exemplo A gente vai entrar Aqui é um tema Mais polêmico ainda Mas não é um intuito Ninguém nasce Para se suicidar Né Quando a pessoa Se suicida Porque ela morreu Porque ela tinha que morrer Disso Aí já é uma outra história Uma outra Um outro contexto Que tem que se aprofundar mais Porém Essas mortes Ditas Né Que não tinham o que fazer Veio ali uma avalanche De terra E levou Né Aqueles espíritos Claro Teve questões É Políticas Envolvidas Né A gente sabe que ali É A empresa Estava irregular A tragédia Não foi a natureza É Era uma tragédia Anunciada Mas que A espiritualidade Se aproveita Daquela questão Olha A barragem Vai Abrir Não vai dar conta Mas aqueles espíritos Que estão ali também Eles não estão ali Por acaso Né A doutrina espírita Ela não acredita No acaso Então há uma programação E que como é um planeta De provas E expiações Não é um planeta Que vai estar A mil maravilhas Né Esses desencarnes Trágicos Eles vão acontecer E eles vão ser questionados A gente coloca A gente coloca 11 de setembro Das torres gêmeas Exatamente O Titanic A tragédia da Vale Boate Kiss Teve aquela boate Também não lembro-se Na Tailândia Na Índia O avião 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 Quando muitas vezes São necessárias Algumas tragédias Porque somente Através delas É que as outras pessoas Vão ser solidárias Sim Então infelizmente É muito Claro Um acidente tão trágico Como esses Comoveu muita gente Né Você vê às vezes Um artista famoso Que falece De repente Num acidente Comove muita gente Isso uma pessoa Quando a gente vê Todo dia Acidente acontecer Na estrada Mas quando um avião Cai o impacto É maior Porque muita gente Então assim Alguns desastres São necessários Para que a humanidade Coloque para fora O seu sentimento De fraternidade Quanto Graças As doenças Quanto avanço A gente teve Na área da ciência Então Até essas coisas Más Ditas más Elas precisam vir Exatamente Para que haja o progresso Infelizmente A gente aprende Aquilo Na dor E uma coisa importante É o seguinte Pelo que a gente aprende Através do livro Dos espíritos O planeta terra Nós podemos ser felizes Mas Ninguém nasce Para sofrer Mas Se tiver que sofrer É aqui na terra mesmo Aqui Que a gente vai sentir As doenças É aqui Que a gente vai sentir As dores Vai ser um plano especial Então os humilhados Uma hora Vão ser exaltados Tranquilinho Está garantido Sim Está tranquilo Está favorável Estou zoando Vamos para o nosso chat Vamos Só que antes Queria dar uma dica Posso Pode Lógico A gente está falando aqui De construir também Nossa evolução Não está Opa Nossa amiga Você cavucou essa Estou falando porque é verdade Já que em resumo A gente tem que trabalhar Tudo o que a gente tem Para fazer aqui Nesse plano Então a gente está construindo Nossa evolução E quando a gente fala De construir Quero agradecer também Quem ajuda a construir Esses assuntos tão bacanas Aqui no Terra do Mandu Os nossos patrocinadores Entre eles A Santa Maria Materiais Para a Construção Que acredita desde o início Do podcast Aqui do ManduCast Que ele pode trazer conteúdos Para agregar na sua vida Então se você precisar também De materiais para a construção Você pode contar Com a Santa Maria Semana passada Vocês viram aí a foto Que eu fui lá Na verdade O pessoal brinca aqui Pereirão Tem Pereirão no nome mesmo E eu gosto Só faz de madrugada Viu gente As obras dela Não queiram ser vizinho da Nayara Nem me diga Não, agora eu estou morando Na casa da minha mãe Eu posso, né Porque no apartamento Não podia Eles que lutem Ontem estava lá Arrumando a cama Com a furadeira Então E aí você quiser Pode aproveitar Dá uma passadinha na Santa Maria Ou liga Que eles entregam para você Em Pouso Alegre região Zona urbana É rural, hein Lembrando que tem Aluguel de compactadores Martelentes Caçambas Betoneiras E andaimes Tudo isso A sua disposição Em curto tempo da obra Economiza E você ainda tem E você ainda tem aquela confiança De que na Santa Maria Você encontra tudo Que você precisa Aproveita para entrar Em contato Então Lembrando que a Santa Maria Fica na rua Eduardo de Souza Gouveia Tá bom E é em frente Ao estádio Do Manduzão Aproveita para ligar lá Fazer a sua encomenda E você pode fazer isso Também Pelo WhatsApp 359-998-43573 Qual é a boa do Instagram Da Santa Maria Lembrando qual é o arroba Arroba Santa Maria Underline Materiais Const Você que está afim De entrar na moda Das blogueiras Do Brasil e do mundo E quer fazer a sua parede De cimento queimado Chegou o seu momento Tá Que a Quartos Olite É uma empresa Confiabilíssima Maravilhosa Que os produtos Rendem bastante Tem essa solução Para você A partir de agora Então você pode dar um up visual Aí na sua casa Com esses novos efeitos E não defeitos Vamos corrigir essa parede Tá vendo essa barriga Que está na tua parede aí Ela é pior do que a barriga Que eu estou aqui Nossa Então vamos resolver esse trem Acordecimento que mata Toda cor da tua blusa ainda Faz igual a Nayara Pega lá Aquela pá do pedreiro Quebra a parede Isso mesmo Garça com tudo Passa uma Uma massa Com efeito de cimento Queimado Da Quartos Olite Que está com preço bacana lá Viu Inclusive Protege contra a umidade Que é uma coisa maravilhosa Ideal para ambientes Como quarto Sala Cozinha Que tem essa umidade Que percorre o ambiente Facílimo de aplicar Você mesmo aí na sua casa Pode fazer o seu DIY E provar que você Pode fazer um negócio também Mas se você quiser Chamar um profissional Também pode Que vai ficar melhor ainda Pode chamar o Elotan Que também faz Não Hoje não Que eu estou com dor de academia E você também tem Um rendimento alto Viu Que essa embalagem Que está na promoção Lá na Santa Maria Materiais para construção Rende até 18 metros quadrados Então Essa embalagem De 4,5 kg Rende bastante Então você que já conhece A qualidade da Quartos Olite Dá um pulinho na Santa Maria Ou se não Entra em contato com eles Através das redes sociais Do WhatsApp Que eles tem Essa atenção total Para vocês Inclusive se você precisar De alguma outra coisa Uma telha Que dá para você colocar no carro Já aproveita Pede para entregar tudo De uma vez Que eles entregam Não só na área urbana De Pozole Como na área rural Também na Arinha Isso mesmo Agora uma outra dica bacana Para você Tem uma marca aí Que você abriu uma empresa Marcas tão importantes Quanto as marcas da vida É Nossa É Gata Faz o seguinte Fala aí que eu vou pegar Um negócio aqui O que? Fala aí Ela vai pegar um negócio Do Terra do Mando Que o Terra do Mando Registrou Que eu já conheço A minha amiga É muito previsível Gente A marca que você tem Da sua empresa Seja ela de qualquer Ramo Financeiro Enfim Tanto faz Você pode proteger Com o IDET IDET É uma empresa Que atende não só o país O Brasil Como outros 150 países Sua marca está valendo Para todo canto Não corre o risco De por acaso Você lançar Sua marca Valorizada Lindona E aí por acaso Perder para o seu concorrente Não vai cair nessa besteira O IDET Além disso Faz também O seu registro de marca Patente Faz pesquisa empresarial O pessoal lá É muito completinho E você pode recorrer Não só o telefone deles Que eu vou passar Agorinha Que é o 359-8867-8856 Como também pode visitá-los Aqui na Prefeitura E Toledo Número 55 Conjunto 2B Aqui pertinho Do Terra do Mandu O pessoal É líder em assessoria Nesse sentido Gente Não tem quem Combata eles aqui Então Dá um pulinho Conversa com o pessoal Do IDET Porque é muito importante Que você proteja Sua marca Mantenha também O seu bem O seu patrimônio Em consonância Com as leis Porque as vezes A sua marca Pode não ser exclusiva E aí nesse sentido Que entra assessoria Para você não ficar aí A ver navios Se por acaso Sua marca já existia Em algum país O IDET com certeza Vai te ajudar A promover uma solução Também Porque pode acontecer Pode A nossa está guardada As sete chaves Que eu não achei Bem feito Bem feito A Marcia Deve ter colocado o cofre Dela Que ela ia vir aqui Mostrar o documento Do Terra do Mandu Mas é um certificado Só para o pessoal entender É um certificado lindo Que vem Uma bíblia Com toda a documentação Do processo Mas com a sua marca Registrada Para ninguém Abrir uma empresa Com o nome da sua Isso Repetindo o telefone Nayarinha 98867 8856 DDD 359 8867 8856 Lembrando que você pode Mandar mensagem De qualquer lugar do Brasil Que eles vão conversar Com você aí Te dar A melhor dica O pessoal não vai cobrar Por conversar com você Eles precisam entender Sua necessidade primeiro Então manda mensagem Vamos resolver isso aí Você quer lançar Sua empresa de bolo de pote Daqueles bolo gostoso Que você embrulha No papel alumínio Bem molhado Que você molha A barba Bolo de pote E no papel alumínio Não De papel alumínio E o povo que vende na rua Você quer lançar A própria marca Vai Vai no IDET Protege a sua marca Porque valoriza a sua marca Inclusive Que aí o povo aí Do iFood A galera vai querer Comprar a sua empresa Você fica mais rico ainda E aí você lança Uma outra empresa de bolo Com outro nome Que o povo vai saber Que é sua E você ganha mais dinheiro Deixa eu te perguntar Deixar a dica toda Amiga Eu tô notando Eu tenho que colocar um efeito De fio fio na minha mesa Pra ficar gostoso Esse negócio Deixa eu ver se eu Peraí É o seguinte Queria falar Aqui é Fazer um agradecimento Ao meu maravilhoso Personal hair O Henrique Cabeleireiro Amiga Personal hair É meu bebê Porque é o seguinte Ele cuida das madeixas Assim como a gente deve cuidar Da nossa vida Da nossa espiritualidade E tudo mais Ele cuida com todo Cuidado e amor do mundo E hoje ele deu Aquela renovada no visual Mais loira um pouquinho Porque mulher não fica velha Fica loira Tô brincando Mas é o seguinte Eu amei o resultado Henrique Muito obrigada E ele comprou Um equipamento novo De aplicação de ozônio Nos fios Que tá pra chegar E que faz toda a diferença Pro cabelo ficar mais hidratado Então aproveita Vou levar você lá Pra você hidratar Os seus cachinhos Tá bom Eu lembrei de uma outra Coisa de ozônio Ai ai Lá vem Lá vem Mas eu quero aproveitar E falar que se você quiser Também ir lá no salão do Henrique Aproveita Porque ele é um profissional Exemplar Com décadas de experiência E vive se atualizando Tá bom O salão fica na rua Coronel Herculano Cobra A rua da agência central Dos Correios Aqui em Pouso Alegre E aí você aproveita Já agenda seu horário Pelo WhatsApp 359-8815-3875 359-8815-3875 Será que você falar Que foi o ManduCash Que indicou Será que dá um descontinho É Dá sim Gente Você chora um desconto Só falar que foi no ManduCash Faz o babado Com produto bom Entendeu Não é produto Você compra na drogaria Uma delas é a vela Que é uma marca muito boa É inclusive a gente vai usar Uma vela aqui Daqui a pouquinho Para a gente aceler Não Agora ó Quero falar que ficou tão bom Que foi eu começar a entrar pela porta do Terra do Mandu O Iratan deu um pulo da cadeira E minha amiga O que que é isso Foi assim É Mas ele tipo assim Falando Nossa Que visual Para você ver Como é que o Henrique faz mudar a cabeça das pessoas É Amiga Eu acho que chegou a hora da gente chamar os nossos convidados Isso Estava faltando né É Mas antes eu quero dar uma pausa Porque assim Cauã Davi já é o nosso colunista Já é o colunista do ManduCash Todo dia ele vem aqui E ele traz um pensamento Agora ele está acostumando Que belezinha E hoje não foi diferente Bora Cauã Boa noite Nayara O Iratan e a todos do ManduCash Pensamento do dia O mundo não está ameaçado pelas Desculpa Cauã Vou de novo Pensamento do dia O mundo não está ameaçado pelas pessoas más E sim por aquelas que permitem a maldade Hum É Tá certo Cauã Entendeu a vibe do assunto Parabéns Não E ele apagou a mensagem umas quatro vezes Veio uns outros pensamentos aqui Ele quis lançar esse Porque o Cauã é desse Tá vendo Tá vendo Você vai da escola amanhã Cauã Precisamos saber Esperamos que sim né Ele mandou aqui depois Que graças a Deus que amanhã é sextou Está chegando o meu aniversário No dia 4 de maio Vou fazer 17 anos Vocês do Terra do Mandu Estão convidados Para vir no dia do meu aniversário Aqui na minha casa Que belezinha Obrigada Vai ter bolo Se não tiver bolo Eu não vou não Vai ter um bolo da Champions League Olha eu sei que na casa Pode até não ter bolo Mas o que vai ter de crachá da Globo Na casa do Cauã Gente para quem não sabe A Globo Um beijo Globo Deve estar assistindo agora Olha a trilha até travou Vai vai Que você vai derrubar lá Eu não quero nem ver Não Jesus Eu não vou nem Vamos começar a rezar Que vamos fazer uma corrente Eu não posso nem mexer com a bichinha Porque nossa senhora Ela chega que ela me mata Mas o Cauã Gente quando tem essas Essas estreias Igual teve a estreia do Caldeirão com o Mion Essas coisas Eles fizeram ações E o Cauã sempre participa Então ele tem o crachá do Caldeirão com o Mion Ele tem o crachá do Domingão Ele tem o crachá do de novela Então essas promoções que A gente vê de novelas aí que acontece Geralmente ele tem Então o Cauã Desculpa Globo Mas assim Ele tá aqui agora Não tá assistindo tua novela Sobre isso Mas ó Tá aqui Tá no MundoCast Tá no Mundo News Todo dia também Todo dia no futebol Mas ó Cauã Obrigado você ter convidado O seu aniversário Você me convida De novo Pra eu lembrar Você vai dar uns abraços E tem um que eu quero dar Qual deles? Pode começar lendo Daqui a pouquinho Eu só vou pular o da Rose Pra gente voltar pro assunto Tá? Tá bom O da Rose eu vou deixar De último aqui Pra gente retomar o assunto É pra ela mesmo Que eu quero dar o beijo Porque hoje eu fui lá Conversar com ela A respeito de divulgação Aqui no Terra do Mandu E ela falou que adorou O podcast de hoje Assim O tema Porque tem muito a ver Com a vida dela A gente vai falar daqui a pouquinho Linda Beijão Viu Rose Beijão E com certeza A gente vai responder Essa dúvida dela Mas eu trago daqui a pouquinho Pra gente não perder o fio Certo Um abraço pro Marcio Game Boa noite Raquel Vitorino Boa noite Patrícia Perdigão Que eu não sei quem Que é familiar Boa noite Ela é o que? Minha mãe Ah que belezinha Que linda Um beijo Patrícia Pra você Obrigado por acompanhar a gente Volte outras vezes Viu? Leandro da Silva Souza Vem um reis aí Boa noite pra você Leandro A Raquel tava falando Gente Enquanto a gente tava comentando A Raquel Vitorino Vitório Vitório Aham Vitório Vitório É tá Vitorio Vamos corrigir esse nome aí Raquel Pra você não pegar o apresentador Desprevenido Vitório Ela fala que falta sintonia Pra gente perceber A presença dos espíritos Amigos socorristas Mas a gente também tem que ficar esperto Que dependendo da narrativa O espírito obsessor Ele pode ter uma conversinha Muito parecida Sim Com um amigo socorrista Ai quero que você explique daqui a pouco Isso é diferente A Patrícia tava comentando aqui Sobre a gente se desprender do corpo Durante o sono Que a gente vai pra lugares Que a gente se afiniza De alguma forma E a Raquel complementou Que a gente vai também Pra lugares não tão agradáveis Benedita Reis tá por aqui Boa noite Benedita Boa noite Que linda você aqui Bem vinda A nossa Cafofo Ela sempre acompanha a gente aqui Nos outros programas também Obrigada Aí a Lê Bezerra tá aqui também Não falei o nome dela Lê um abraço pra você E aí a gente parte pra dúvida Da Rosewood Que inclusive tava aqui Na nossa pauta também Que é Quando eu desencarnar Eu vou ver meus entes queridos? Posso? Bom Sim Mas não imediatamente Sim É possível Quando a gente desencarna A gente sim Vai encontrar Alguns familiares nossos Não todos Por quê? Alguns já vão estar Reencarnados na nossa família A gente não sabe Alguns dos nossos familiares Já estão em esferas espirituais Muito mais evoluídas Do que a gente Vai se encontrar Então assim É possível sim Ver esses familiares Se você for uma pessoa Mais espiritualizada Você pode No momento da sua morte Ser contemplado com o benefício De que algum ente querido Vem te buscar também Então isso varia muito Agora Por que a gente não consegue ver Todos os familiares Logo de cara Quando a gente Quando a gente vai pro plano espiritual Porque alguns Podem ser que estejam Numa situação não muito legal Outros Vão estar numa situação Muito melhor Do que Quando a gente for Mas sim É possível sim Ver os nossos familiares É possível quando a gente Estiver lá Ter contato com os nossos Familiares vivos Aqui na Terra Tudo isso é possível Porém Não é de imediato Quando a gente Desencarna Quando a gente morre Tem aquele cuidado Que a espiritualidade tem De tratar pessoa Por pessoa Caso por caso E aí devagarzinho Você vai encontrando As pessoas ali Que você se afiniza Mas é possível sim E até eu queria dar uma dica Para aquelas pessoas Que perderam seus entes queridos Vocês não precisam morrer Para encontrar eles Tá Isso aí Se vocês duvidarem Do que eu estou falando Ótimo Eu lanço um desafio Para vocês Aquele familiar Que você perdeu Que você ama muito Pensa nele essa noite Imagine-se Você entregando Uma rosa Para ele Uma flor Ou um presente Ele vai receber Do lado de lá E aí se a gente Começar a praticar isso Inclusive até com familiares Que às vezes a gente Briga com uma pessoa Fica com uma situação Mal resolvida Eu não preciso Necessariamente Esperar a próxima vida Para me reconciliar Com essa pessoa Eu posso Reconciliar agora A partir de agora Através dos meus pensamentos A linguagem universal De todos os espíritos Vivos ou não É o pensamento A lei da atração A lei da atração Então o desafio Está lançado Está lançado E aí a gente Chega numa outra parte Que também é muito importante Da gente trazer Na nossa discussão A Rose está falando Abraço para vocês Ótima explanação Sobre o assunto Maravilhosa Rose Assis Um beijo para você Que a pouquinho A gente dá mais atenção Ainda para o nosso chat Muitas pessoas Acham que Às vezes Com o vício Terreno aqui O Peterson Bem trouxe o exemplo Do pai dele Que continue descansando bem Mas que A gente às vezes Acha que Se a gente chegar Nesse plano espiritual Novo Vai zerar tudo Nessa faculdade Que eu vou entrar Vai ter um AA Vai ter um Vai ter um CAPS Vai ter uma turminha boa Para a gente poder Recuperar o sentido De algumas coisas Eu vou ter que lidar Com os vícios A gente brincou Com a história da pizza Mas eu acho Que é mais profundo A gente vai ter que lidar Com isso De alguma forma Bom Primeiro que é assim O plano espiritual Quando a gente vai Para lá A primeira coisa O primeiro objetivo É a nossa Recuperação Então sim Quando a gente vai Para lá Primeiro Se eu sou uma pessoa Muito ligada Ao álcool Pode ser Que em algumas Circunstâncias Dependendo do meu vício Dependendo da minha Abstinência Porque o corpo espiritual Ele continua tendo As mesmas sensações Que a gente tem Quando a gente morre Então é assim Pode ser que naquele momento Se eu não tiver ali A real noção Do que está acontecendo Comigo Eu vou ficar Por ali perto De pessoas Que fazem o uso Do álcool Então sim Lá no plano espiritual Existem grupos De recolhimento Para cuidar do vício E tem Mas primeiro Tem que chegar até lá Aí é que está o problema Como é que eu vou chegar Até lá Porque se eu não sei Que eu morri Eu não tenho noção De que eu sou um espírito Eu estou vendo Pessoas beberem ali Consumir o uso Exagerado do álcool Então o que Que muitos espíritos fazem Por isso que a gente fala Beber é pecado Não É lícito Você pode ir ali No posto de gasolina Até na farmácia Você está vendendo cerveja agora Que deveria vender ali O remédio Não, está vendendo álcool Então assim Se eu não entendo Que eu sou um espírito Que eu faleci O que pode acontecer Eu posso estar ali Andando pela rua Vendo pessoas Consumirem o álcool E aí eu não consigo beber Porque eu sou um espírito Mas eu consigo sentir O cheiro da bebida Onde Algumas pessoas falam Ah, mas tem encosto ali Olha Pode ser Pode ser O problema não é o lugar Que eu vou Mas qual é a intenção Que eu vou E o problema Não é nem a pessoa Que morre Mas é quem está vivo Porque assim Se eu começo a beber Aquilo com outras intenções Eu bebo para me despertar Eu bebo para ser legal Eu bebo porque aí Eu fico alegre Porque aí as pessoas gostam de mim Se essa for a intenção Eu posso atrair um espírito Que está em busca Dessas mesmas sensações E aí ele pode me obsediar Ele pode ficar comigo Porque a gente vira amigo Porque ele quer beber Eu também Então casou A gente está conectado E assim Quando Chega aquele momento Do despertar Que aquele espírito Ele entende Nossa Olha a vida que eu estou levando Sempre Assim como nós vivos Temos a intuição Dos espíritos Os espíritos Que morreram Que ficam evagando Também tem Aí chega o momento Em que Cada caso É um caso Mas a espiritualidade maior Só corre aquele espírito Que está viciado Naquilo E aí ele precisa Do tratamento Esse tratamento Pode ser Inicialmente Ele chegar no plano espiritual Ser internado Não ter consciência Do que está acontecendo Ou às vezes Ele pode Não ficar aqui na terra Mas na zona umbralina Que é como se fosse Uma espécie de inferno Porque a sintonia dele Atrai aquilo Atrai ali Infelizmente Sentimentos devastadores E aí ele fica preso ali Mas sempre vai ter A oportunidade Da reconciliação A espiritualidade Deus está ali O tempo todo Para mostrar esse caminho Quando ele consegue Entender Que existe o caminho Dessa recuperação Aí os espíritos São tratados Lá no plano espiritual Existem grupos De espíritos Alcoolizados Existem palestras Existe a musicoterapia Música É uma coisa Que funciona Para todos os seres humanos Para os espíritos também A música Ela pode mudar A sua esfera mental Ali Se eu estou muito nervoso Uma música Pode me acalmar A música Ela só não funciona Para os psicopatas Mas para as pessoas Normais como nós Imagino que sejamos normais Ela funciona Eu vou parar de ouvir Lando até o rei Gente Que é depressivo Mas é bom Inclusive o tipo de música É Gente eu somei Vai ter um dia Que eu vou ouvir Uma Anitta Vai ter um dia Que eu vou ouvir Um Caetano É Tem coisas que Infelizmente Mas ganham muito Eu evito escutar Muita música Quando eu estou dirigindo Sabia? Aí é meu defeito também Eu não respondo por mim Eu saio Mas por que? Eu saí do show Da Fui num show Essa semana Final de semana Fui no show da Pitch Eu morri de inveja Por sinal que eu vi Saí no canal Alguém me descobri O direito autoral Vai pegar a nossa Brincadeira Eu não cantei Eu só falei Mas eu saí assim Eu saí do show Obviamente cansado Porque a gente Foi num bate e volta Foi muito cedinho Mas foi engraçado Que a hora que a gente Eu tenho um pavor De São Paulo Aí é um negócio Que gente Me pega demais Quando eu chego Na primeira placa Que tá lá assim Um, dois, três, quatro Aí tá três e quatro Fernão Dias Eu falo Ufa Saí Consegui Me tocou uma música Nada a ver Que eu detesto Danita Mas eu dancei Aquela música No banco do carro Falei Gente, graças a Deus Que eu saí Nem sabia O que a Anita Tava falando Mas eu fiquei Tipo assim Estaseado Porque E agora toda vez Que eu escuto essa música Eu lembro Porque tipo assim Às vezes eu passo Por algumas situações Que a música acaba sendo Válvula de escape, né Às vezes a gente Manda uma indireta Eu queria entrar Numa outra Numa outra vertente Com vocês Que eu acho que Muitas pessoas já Se irandaram Sobre esse assunto Pra que uma pessoa Se torne um Chico Xavier Ou um Bezerra de Menezes Ou A gente tem vários mentores Aí espirituais Que são Kardec mesmo Maravilhoso Que tem Várias coisas assim Que a gente A gente não sabe Uma coisa ruim Do Chico Xavier A gente só sabe A obra boa dele Obviamente Se você escafunchar Você vai encontrar Coisas da autobiografia Que ele mesmo fala Que eram coisas Que ele tinha Como fraqueza E tal Mas eu lembro Muito bem A gente vai entrar No assunto Da psicografia Da psicofonia Que são Coisas muito marcantes Dessa vertente Do espiritismo Mas eu lembro Muito bem Tanto da partida Da Eloá Que foi um caso Nacional Quanto a partida Da menina Isabela É que muitos Muitos Líderes religiosos Da área Do espiritismo Falaram Que essa Oração por elas Elevou tanto O nível delas Que elas não vão Voltar mais Que elas se tornaram Uma espécie De divindade Podemos dizer assim Como que a gente Enxerga né Que ela chegou lá Vou falar Da Isabela Que eu acho Que é o caso Que mais mexe Com as pessoas Que ela chegou No plano espiritual Que aí pessoas Falam que existem Como que eu posso Falar Eu sempre esqueço A palavra Mas é como se fosse Um prédio Que cada andar Fica um relis mortal Diferente Por exemplo A Hebe vai Para o quinto andar Que a Hebe É mentora E isso é uma coisa Que todo mundo fala Que alguns artistas Eles são mentores De outros novos artistas No plano terreno Eles dão aula Lá naquela área Que eu gosto De ir lá Brincar de noite E que a Isabela Por exemplo Ela é encontrada Em alguns terreiros Em algumas mesas brancas Que pode ser Muito charlatonismo Também de algumas pessoas Usando a situação Mas que ela leva Uma mensagem Muito peculiar Sobre o que aconteceu Com ela Sobre o poder Do perdão E aí a gente Entra nessa questão Da psicografia Da psicofonia Por que Por exemplo A menina Isabela Consegue conversar Com qualquer médium Ela consegue Passar a mensagem dela Bem como o Chico Nas poucas aparições Que ele tem Ele representa Em qualquer lugar Do mundo Ele aparece Ele fala O que ele tem que falar Por que que isso acontece Com algumas pessoas Foi a oração Que o Brasil inteiro Orou pela Isabela Que colocou ela Naquela posição Ou ela já era Predestinada Daquilo Desde quando Ela nasceu E aí ela teve Esse desencarne Que foi um desencarne Muito dolorido Para todos E ela acabou Chegando nessa posição De muito respeito Dentro do espiritismo É Vou falar E aí o Peterson Completa Que é uma questão Bom Ninguém reencarna Para ser assassinado Não era o karma dela Você vai reencarnar E aos sete anos O seu pai Vai te matar Isso não é O que poderia haver ali Realmente Era a questão Do que a gente fala Do esquecimento Um pai E uma filha Que precisam Estarem juntos E aí Para tentar Trabalhar uma questão Já de encarnações Passadas Mas que infelizmente De novo A pessoa estava perdida Ali naquilo No momento de ódio De raiva Ele comete de novo Aquele assassinato Mas há a questão Que a gente precisa ver Se realmente Essas mensagens Que estão percorrendo As casas espíritas Nos centros de um bando Se são da Isabela Né Existem milhares De psicografias aí Falando que é o Raul Seixas Até tem um livro Que fala A Caça L Que é uma das mais conhecidas Porque a gente tem que pensar Que fica muito fácil Eu criar uma psicografia Da Isabela Porque eu sei O contexto que ela morreu Eu sei quantos anos Ela tinha Eu sei quem é A família dela Então pra mim Fazer uma carta E as vezes o médium Que está fazendo Essa psicografia Ele pode estar sendo Vítimo ali De um espírito Obsessor Que esteja se passando Até pela Isabela Mas que não seja ela E aí Põe-se na mídia Isso E aí Claro Vai Vai percorrer A mídia social A TV E realmente Aí vai uma questão Da gente ler Apurar realmente Será que é ela? Será que é ela? As vezes não Só tirar uma dúvida Você trabalhou Vinhas do Senhor E há muitos anos atrás O Vinhas tinha momentos De psicografia Isso ainda existe? Olha A psicografia hoje Aqui em Pouso Alegre Quando ela ocorre São nas reuniões mediúnicas Nas reuniões fechadas Não é aberta ao público É claro que Uma vez ou outra Pode acontecer algum evento Igual teve ano passado Que a Aliança Municipal Espírita Trouxe um médium Para que ele fizesse Algumas psicografias Para as demais pessoas Mas hoje em Pouso Alegre A psicografia Quando ocorre É num evento fechado Somente aos trabalhadores Eu vou explicar para vocês Por que Bom Em primeiro lugar Esse é um tema Muito delicado Eu peço aqui desculpas Mas não é para ofender ninguém Toda corrente espiritualista Que pensa diferente Mas nós do espiritismo O que nós entendemos? O que é a mediunidade? A mediunidade Ela é o recurso Que você vivo tem Um mecanismo Para você se comunicar Com os espíritos A nossa visão espírita É a seguinte A mediunidade é sua O corpo é seu Então assim Ah o espírito veio aqui Entrou no meu corpo Você através do conhecimento Através de entender O que é esse processo mediúnico Você consegue bloquear esse espírito Porque assim Acontece em algumas situações De reunião mediúnica É assim Chega aquele espírito Ele se aproxima do médium Ele faz aquela mensagem linda Aquela mensagem de esperança Mas o médium está sentindo Aqueles arrepios Sente algum tipo de dor Sente uma sensação muito ruim Muitas vezes são espíritos zombeteiros E aí esses espíritos Eles se divertem Com a situação Com o caos Ah lá Enganei os bobos Então por isso que assim Quando existem essas mensagens De artistas Ou de crianças Que tiveram uma morte trágica A nossa principal preocupação É o seguinte Qual que é o objetivo Daquela mensagem Qual que é o recurso Que aquela carta psicografada Vai me oferecer Como verdade absoluta Para eu entender Que aquilo realmente É a menina Que morreu naquele acidente Eu posso dizer para vocês Que em Juiz de Fora A Universidade Federal De Juiz de Fora Eles estudaram As cartas psicografadas Do Chico Xavier Existe um trabalho científico Falando sobre isso E eles falam sobre Um nível de assertividade Que Chico tinha Porque assim Ele escrevia detalhes Que somente as pessoas Mais íntimas Poderiam saber E aí assim A pesquisa fala Olha o índice de assertividade É incrível E Chico não tinha contato Com essas pessoas Inclusive o sotaque Ele reportava muito bem E aí tem um detalhe Tá Chico tinha essa assertividade De informações Agora Como ele tinha isso Isso o estudo Não conseguiu comprovar Então assim A questão da mediunidade Das cartas psicografadas Acontece muito No centro espírita E assim Aquela situação Em que a pessoa Ela quer uma carta Psicografada De um ente querido Mas naquele momento No tempo dela Porque assim A gente pode falar assim Olha se eu evocar Um espírito Ele vai se comunicar comigo Você pode evocar o espírito Algum espírito Vai falar com você Não é com o Ija Mas assim É igual eu falo Com a minha mãe Gente É um negócio Que desculpa Interromper você Eu brinco Que é quando O telefoninho toca Sim O telefone toca De lá pra cá É E é uma coisa que Quem é mais próximo De mim sabe Quando acontece Eu brinco muito Que parecem as visões Da Raven Sabe Eu escuto Um iiii No meu ouvido E ele vem Fala de uma forma Que eu não entendo De primeira Eu me concentro Entendo Volto a minha vida Normal Não paro no tempo Se eu tiver no meio Da rua Vou ser atropelado Se eu tiver num banco Eu vou cair no chão É assim E é muito estranho E ao mesmo tempo Lindíssimo Que essas respostas Elas não vem A hora que você quer Ela vem A hora que você precisa Eu tenho Uma conexão Com meu avô materno Que eu não tive A oportunidade De conhecê-lo Porque ele faleceu Pouco antes Que ele teve Doença de chagas Que quando eu era pequeno Eu descrevi o meu avô Sem ter visto O foto dele E como que Foi essa descrição Obviamente Que eu falei Que eu tinha o cabelo Quando eu era Mais novinho Muito parecido Com o cabelo dele E era uma coisa Que ele tinha Muita vaidade Que era o cabelo Ele ficava horas e horas Alisando o cabelo dele E era aquele cacho Bem armado Então ele alisava E aquele cabelo Ficava mais encaracolado A coisa mais linda E quando a gente Chegou num consenso Que eu realmente tinha Essa conexão espiritual Que por muitos E muitos anos Eu sou cristão hoje Mas por muitos E muitos anos Eu fui Participante Na igreja católica E depois que eu entendi Que não era tudo Aquilo que eu imaginava Me desprendi um pouco Da igreja católica Flertei com a umbanda Flertei com o espiritismo Por meio da mesa branca Não fui pro candomblé Porque ali eu já entendi Que não era A minha vibe Mas Hoje estou comigo mesmo Com a minha fé Deus é mais E vamos que vamos Senhor da capela verde E é engraçado isso Porque Até certa idade A criança Ela tem uma conexão Isso são pra todas Aquele amiguinho imaginário O pluf A turminha Geralmente tem um nome Sobrenome E tem uma história E como que Por exemplo As pessoas Às vezes não conseguem Separar Eu estou aqui Com o meu cachorrinho E aí eu sinto Que tem a presença De alguém comigo E o meu cachorrinho Começa a se comportar De uma maneira Muito engraçada Que ele pega Uma garrafa pet Ele joga pra um lado E ele joga pro outro Ou fica nervoso Late bastante Chora Existe também Uma conexão Entre nós Seres humanos Com o mundo espiritual E também Dos nossos Anjos da guarda Que são os nossos Animais de estimação Da mesma forma Com esses seres De luz ou de trevas Que estão próximos Da gente Né Estou mais ou menos Dentro do raciocínio Né E quando esse Telefoninho toca É engraçado Que de início Eu não consigo Falar pra alguém O que aconteceu Não consigo Até eu conseguir Realmente filtrar Quem falou Comigo Eu demoro Muito tempo Pra entender O que foi falado Isso já aconteceu Comigo pilotando E é uma coisa Bizarra de acontecer Eu já quase passei Aquele trechinho Da XCMG ali É muito carregado Aqui em frente O Marte Minas Onde tinha O sanatório Né São Camil O hospital São Camil É Que no fim Ele virou Um sanatório É um peso Que eu não sabia Que existia E quando eu fui A fundo Eu descobri Que tinha algumas coisas Já passei Por exemplo Na Fernão Dias Mesmo Vi pessoas penduradas Tipo pegando rabeira No caminhão E não eram pessoas Que eu olhava E eu Tipo tô com a minha mãe Na garofa Mãe você viu? Não Não vi Falei Ah que bom Que ela não viu Foi só eu que vi Então é aquilo ali Vai passar Mas é engraçado Como a gente tem Essas conexões Né Porque a pessoa Ela pode não ir Numa mesa branca Numa umbanda Por muito tempo A igreja O espiritismo Me falou Que a igreja Me blindou De muita coisa Porque na minha família Tem uma Uma questão De um crime Que aconteceu E a mãe Dessa pessoa Que foi vítima Desse crime É Como se jogou Uma praga E aí aquilo ficou E a minha família Toda com medo Daquilo E esse medo Possibilitou que Muita coisa ruim Acontecesse Muita coisa O nosso padrão Vibratório Hoje É muito importante Nesse contexto Do que você Estava trazendo Eu vendo que Hoje teve Um irmão Que matou o outro Com uma facada Com uma faca De açougue Ou que um cara Depois de 13 anos Depois de incendiar A própria esposa Agora que ele foi punido Esse foi Não foi a própria esposa Não Foi um outro homem Que matou Desculpa Enfim Mas deve ter alguém Que incendiou a esposa E foi punida Hoje Depois de 13 anos Como que eu vou ser feliz Com isso gente Como que eu encontro A felicidade Nesse sentido Me explica Como que o espiritismo Traz pra essas pessoas Um consolo Porque assim É só da gente falar Por exemplo Do caso da Isabela Ou do caso da Eloá Que inclusive Me arrependi muito De ter assistido O Linha Direta Com Pedro Bial Que eu acho que São feridas Que não precisavam Ser tocadas Nesse momento Que eu já me sinto Um pouco triste Como que eu lido Com essa tristeza Como que eu faço Com isso Bom É claro Que é uma dor Muito grande É o que eu digo Pra vocês Se nós Acreditarmos Nesse mundo Que é o que a gente Vive hoje Então Não teria sentido A gente ter fé Deus não pode existir Porque como que Deus permite isso Como que Deus permite Tanta violência Como que eu vou Falar de amor Mas de um amor Que mata De um amor Que destrói Isso não é amor O que acontece No planeta Terra Na visão espírita É o seguinte Existem vários tipos De espíritos Encarnados aqui Uns mais adiantados Outros muito mais atrasados Então assim Vocês como imprensa Devem passar aqui Certos perrengues Ali ao noticiar Certas coisas Você vê ali A violência Aqui no nosso bairro Na nossa cidade Na nossa rua Então assim Hoje a gente entende Que o planeta É de provas E expiações As dores serão causadas E vivenciadas Aqui Nesse planeta mesmo Porque quando nós Reencarnarmos Em planetas Ditosos Ou felizes Esse tipo de Acontecimento Não vai mais existir Porque a nossa evolução Evolução É progredir Nós vamos ter oportunidade De ser espíritos melhores Em planetas melhores Onde a gente vai Não só falar Mas viver de amor Realmente Entender que Todos os seres vivos São seres ali Como uma grande família universal Onde tem solidariedade Onde tem ali Ajuda mútua Eu não preciso esperar Um irmão passar dificuldade Pra eu estender a minha mão ali Claro que não Só que pra isso Nós precisamos Pra entender O que é o amor A gente tem que passar pela dor Nós A grande maioria Dos espíritos Que vivem na Terra Hoje Já tiveram oportunidade De viver em outro planeta E Se eu não estiver enganado Acho que é Capela O nome do planeta E lá em Capela Era um planeta igual a Terra Uma desordem Mas aí o que acontece O planeta começou a evoluir O planeta evolui Precisa de moradores Mais evoluídos também Aqueles que não se adequam Aquela nova moradia São convidados A se retirar E muitos de nós Viemos reencarnar Aqui na Terra Mas a gente foi expulso Lá da nossa casa A gente não deu muito certo lá Então Eu digo que o planeta Terra A nossa função Hoje De estar vivos Aqui Passando por todas Essas atrocidades Em que quando eu vejo O jornal Eu falo Deus não existe Eu começo a acreditar Em Deus Quando eu vejo Que isso acontece Na Terra Porque aqui é um hospital Então é aqui Que vão ficar os doentes Aqui é uma verdadeira penitenciária Porque a penitenciária O que que ela quer? Ela quer recuperar aquela pessoa Então nós vamos recuperar aqui mesmo Mas quando a gente reencarna Nesse planetinho aqui Pequenininho A gente vê tanta evolução A gente vê aí Foguete indo para o espaço A gente vê aí Vocês já viram como que é uma máquina De ressonância magnética? Ela é incrível Mas o nosso problema Segundo o espiritismo É o seguinte Nós temos uma evolução Intelectual incrível Mas a nossa evolução moral Ela ainda não alcançou O mesmo nível da intelectualidade Segundo o livro dos espíritos E as obras de Allan Kardec A partir do momento Em que nós evoluirmos moralmente Nada vai parar a gente Aí vai ser o momento Quando a Terra se regenerar Que nós não vamos passar Por essas atrocidades mais Porque nós vamos entender O real sentido da vida Nós vamos entender O que é amor verdadeiro E aí a gente vai poder praticar o bem E como você disse Assim Existem espíritos como Chico E eu vou muito mais além Jesus foi e é O modelo e guia da humanidade Na visão espírita Nós Hoje Temos capacidade Para ser maiores do que Jesus Devido a nossa evolução É isso A evolução do espiritismo Hoje nós somos aqui Terráqueos Hoje a gente erra Mas Ao longo dos milênios O nosso objetivo É ser governador espiritual De algum planeta Porque Deus não para De criar os espíritos Existem muitos mundos por aí E quando a gente vai estudar A codificação espírita Realmente Se eu for olhar o mundo Da minha cidade Olha Não tem sentido a medida Mas quando eu entendo Que existe uma grande escala E eu estou caminhando Aos poucos E que a cada prova Que eu passo Vai vir outra Mais difícil ainda Mas eu posso receber A ajuda das pessoas Eu posso receber A ajuda da espiritualidade Fica mais fácil De eu carregar a minha dor Só fazendo um Um adendo aqui A Raquel Vitório Mandou aqui para mim Que a mãe da Isabela Nardone Após o desencarne Ela se tornou espírita Sim Inclusive ela pediu Para as pessoas Pararem de mandar Para ela Sobre psicografia Exatamente Ela foi uma declaração Que isso foi muito No comecinho do Instagram Ela tinha postado Uma foto De lembrança Da Isabela Foi uma das primeiras Publicações Que ela fez Na rede social E ela pediu Que as pessoas Não esquecessem De quem ela foi Mas que se lembrassem De que já acabou Sim Foi uma força Que ela falou Que eu lembro Que na época A gente tinha o Extra Tinha o Ego Tinha vários jornais Assim que estamparam Ela na época Com tipo assim Mãe de Isabela Nardone Quer que a história Da filha seja esquecida De uma maneira Muito manipulada Óbvio né gente Porque com certeza Ela já estava sendo Mentorada de alguma forma E de certa forma Também ela já tinha Passado pelo luto Principal Que é o luto Da passagem Né Como que uma pessoa Que talvez Esse podcast Vai ficar eternizado Pra sempre Aqui no nosso Canal Youtube Você não me derruba Esse canal Que eu vou acabar com você Mas aqui É Às vezes a pessoa Tá escutando Num momento Que Não é esse agora Que a gente tá aqui Dia 18 De abril 21 De 2024 De 2024 Como que a pessoa Consegue lidar Com o luto Vou dizer Bem friamente De uma maneira Prática Porque assim A gente acredita Né Que se a gente Ficar sofrendo Muita pessoa Não vai conseguir partir Porque ela vai Querer sofrer Com a gente Ela não vai Não vai embora Vai ficar aqui E vai me prejudicar Também Porque ela Não vai ficar contente Com o que ela tá ali Ela vai tentar Se conectar comigo O tempo todo Vai demandar Energia dela Energia minha E aquilo A gente já Atrai outras coisas Mas hoje Vocês dois Aqui com a gente Como que vocês Enxergam Essa passagem De um ente querido De um familiar De uma pessoa próxima Para as pessoas Que ficaram aqui Como que deve lidar A partir do primeiro momento Tive a notícia Faleceu Né Às vezes a pessoa É responsável Por velar Enterrar Como que a pessoa Lida com esse luto Bom É Lógico que é muito fácil A gente que tá aqui Dar o remédio amargo Para o outro tomar Né Lógico Não Você tem que superar Você tem que Não é bem assim Na hora que você É pego de surpresa Principalmente Se é o desencarno De um filho Né É O ideal E o saudável É que se passe Por todas as etapas Do luto Né Eu vou chorar Vai doer É uma ferida Que se abriu ali E é uma ferida Que ela vai cicatrizar Mas toda vez Que você olhar Para ela Como uma cicatriz Você vai olhar E vai lembrar E Lembrando disso Falando do luto Avisar quem Estiver passando Pelo luto A gente lá No Centro Espírita Amor e Humildade Tem o grupo Esperança Que é um grupo Voltado às pessoas Que estão passando Pelo luto Todas as quartas-feiras Às 20 horas Um grupo bem bacana E que tem auxiliado Muita gente Se quiser passar o endereço É na rua Coronel José Inácio Número 116 No centro Próximo à Praça João Pinheiro E foi Isso é uma experiência Do luto Quem Teve a ideia De fazer esse grupo Esperança Foi a Raquel Vitório Que passou Que estava passando Pelo luto O esposo dela Desencarnou de Covid Em meio à dor dela Ela quis Ajudar as outras pessoas Que também Estavam passando Pela dor Ou seja A dor dela Acalentou Várias pessoas E ela É um exemplo De superação mesmo Ela encontrou força Na dor E esse grupo Realmente é muito bacana Porque muitas pessoas Foram acolhidas Tem pessoas assim Que perderam A maioria ali Eu vejo que perdeu o filho E isso é muito interessante Porque as pessoas Elas começam a sair Daquela zona de revolta Não podia ter acontecido isso comigo Por que foi acontecer Então nesse aspecto A doutrina espírita Ela é muito Ela é o consolador prometido Ela que traz o consolo Mas a mensagem Que eu queria deixar Para vocês Que estão assistindo Que perderam A gente nem gosta De falar essa palavra Perdeu Porque a gente Não perde ninguém Que teve um parente Que desencarnou Um ente querido E às vezes A gente A gente é muito procurado Exatamente pela questão Da psicografia Ou lá no centro Faz psicografia Eu quero receber uma carta A psicografia Ela é ideal Que seja feita Por um médium sério Um médium respeitado Porque Você vai achar aí Gente de todo jeito Às vezes A pessoa Com meia hora De conversa com você Ela já pegou as informações E ali ela Redige uma carta E dá a entender Que é psicografada Mas Isso falando agora Para todas as pessoas De todas as religiões Se tem um ente querido Que desencarnou Fazendo a mesma proposta Do Peterson Ao deitar Ao dormir Eleve o seu pensamento A esse ente querido Com uma forma de gratidão Obrigado meu filho Obrigada minha filha Por ter me escolhido Nessa encarnação Que eu tenha sido O veículo Para que você nascesse E emana O sentimento Da saudade saudável Olha quantos momentos Bons nós tivemos Ou pequenos momentos Que às vezes Foi uma encarnação curta Mas obrigado Por você ter me aceitado Envie Porque desse jeito Eu tenho certeza Que vocês vão ter Uma comunicação E aí Quando você acorda Ali no outro dia Você acorda Com aquela sensação boa Ou você tem um sonho Com aquele ente querido Então eu acho que Essa é a melhor forma De você se comunicar Com aquele ente querido E vivenciar o luto É muito importante É passar por todas as etapas A etapa da dor Ela é Ela é É a porta do luto Você tem que passar por ela Não adianta eu mascarar Falar Não posso sofrer Nossa Eu não posso De jeito nenhum Me abalar Chore Sem revolta Chore Lute Se precisar Ter um tratamento Médico Porque as vezes Necessita de um tratamento Médico A pessoa fica muito abalada Entra numa depressão Mas Passando a fase da dor Vai vir aquela fase Da aceitação Não Foi assim Foi Até que Aquela cicatriz Ela se fecha Aquela ferida Ela se fecha Ficando ali uma cicatriz Que é uma coisa Que a gente vai olhar A gente vai lembrar Mas Lembrar com saudade Chico Xavier dizia A saudade É um sentimento Que Está nos dois mundos Então quando eu Penso naquele ente querido Com certeza Ele também vai sentir Aquele amor Que eu estou emanando Para ele É fácil falar? Não é fácil Só quem está Passando pelo luto É que vai saber Te dizer Mas A doutrina espírita Ela nos traz Essa informação E assim Nesse sentido Que a Andressa falou No que você perguntou É muito importante Igual Ela citou o caso Que lá no centro espírita Tinha uma pessoa Enlutada E ela usou Essa dor Como efeito Transformador Então lá Existe esse grupo Às quartas-feiras Para qualquer pessoa Você não precisa ser espírita Qualquer pessoa Que estiver passando Por uma dor Pela perda Pode procurar Um pessoal do amor e humildade Quarta-feira Às oito da noite Nas demais casas espíritas Eu não vou citar O nome de todas Aqui por causa do tempo Mas nós temos A página da AME Aliança Municipal Espírita De Pouso Alegre E também de São Gonçalo Do Sapucaí Que tem no centro De lá Carba Chuta Que faz parte Da nossa associação As casas Elas oferecem O atendimento fraterno E aí não é só Para quem está De luto Mas para quem está Com algum problema Porque é muito difícil A gente encontrar Sentido na nossa vida Sozinho Às vezes a gente só precisa De alguém para ouvir A dor que a gente tem E como passar Pela fase do luto Ela é muito difícil Mas eu acho que O remédio principal Que a gente pode Oferecer Para quem está Sofrendo É o acolhimento É o acolhimento É o olhar nos olhos Sabe Não é chegar e falar Calma Vai passar Eu sei que vai Mas a pessoa não está Entendendo isso Porque ela está Enlutada Ela está doente Ela está com dor E é uma dor emocional Não tem como ser medida Então a primeira coisa Que a gente faz Igual o pessoal Ela faz no grupo do luto É acolher a pessoa Tipo assim Você não quer falar nada? Não, não vamos forçar não Aqui ó Escuta o relato Daquela pessoa Aí ela vai se identificando Com a dor da outra pessoa Aí na outra semana Ela volta Ela vai se sentindo à vontade Ela vai se sentindo acolhida Aí tem um dia Que aquela pessoa Que está lá quietinha Não falou nada Ela fala Hoje eu queria contar a minha história E aí devagarzinho As coisas vão acontecendo É claro que assim Quando a gente perde um ente querido É assim A dor ela passa Talvez a dor ela passe Talvez Mas sempre vai ficar um pedaço Daquela pessoa Porque a morte não é pra ela Quem morre é quem fica Porque a gente é acostumado A ter aquela presença E uma coisa eu posso dizer Pra qualquer pessoa Pra quem nos assiste hoje Qual que é o melhor presente Que você pode dar Pras pessoas que você ama Se vocês quiserem me dar um carro Uma casa, um apartamento Estou aceitando Mas assim Isso eu não vou levar Para o mundo espiritual Mas eu vou usar muito bem aqui Pode dar Que a gente aceita Mas agora falando sério mesmo Qual que é o melhor presente Que eu posso dar Para uma pessoa E que ela vai usar isso Lá no plano espiritual O que eu vou levar Então hoje Para as pessoas que você ama Dê a sua presença Basta Dê a sua presença Para quem você ama Porque quando você for Ou ela for O elo vai estar ali Dentro do coração Então assim Pouco importa Sabe As coisas materiais Elas são importantes São necessárias São boas É claro que são A gente precisa viver Com dignidade É bom ter um conforto É bom ter um carro legal É bom ter uma casa confortável Mas a gente não pode viver Em cima disso O que nós somos O que a gente leva Quando a gente morre A gente leva Os nossos sentimentos A gente leva Aquilo que a gente aprendeu E a gente leva O amor Só que nem sempre A gente chega lá Com esse amor Porque a gente não usou A gente não teve Então assim É um exemplo incrível Que a Andressa Traz para nós É da Da nossa colega Lá do amor e humildade Que ela viu aquela dor Ela falou Não, mas eu posso Eu posso usar disso Para levar conforto E luz para as outras pessoas Que estão passando Pela mesma dor que eu Então assim É muito Digno Isso é muito humano Então assim Seja presente Na vida das pessoas Que você ama Falando em amor Antes da gente Encerrar aqui o podcast Eu queria colocar um áudio Ele veio da Patrícia Ander E você vai notar O sobrenome igual Perdigão Porque ela é minha irmã Mora em Jundiaí Até normalmente Quem comenta O chat É o Marcelo Nakata Que é o esposo dela Meu cunhado Amo muito vocês E ela tem um relato Aí para a gente Oi Nay Então quem falou para a gente Foi a avó Conga Falou assim Que ele pediu Para estar vindo Nessa vida Nessa vida Fazer parte Dessa família E que ele sabia Que ele ia passar Por tudo que ele passou Mas que ele queria Vim muito Com a gente Nossa Eu fico super emocionada De lembrar Obrigada Pathy Ela está abrindo isso Publicamente É o seguinte Eu tenho Três sobrinhos Por parte da minha irmã E uma sobrinha Por parte da minha irmã Mais velha Da Mirinha A Paola é a mais velha Depois vem o Pedro Da Patrícia Que está falando aí E os gêmeos E ela não poderia engravidar Porque ela já teve Uma gravidez de risco O filho dela Tem 17 anos Hoje O Pedro Mas anos depois Ela foi avisada Em dois Só que não Mesa branca Nesse caso Foi um terreiro de umbando Ela foi avisada Em duas cidades diferentes Sem ligação nenhuma Que havia uma menina Que estava pronta Para vir nesse seio familiar E ela Tinha muita vontade De ter mais filhos Mas sabia Do grande risco Até que ela poderia Morrer Dependendo da situação Da gravidez Ou no parto O meu cunhado Então nem se fala Que ele não queria Perder a esposa Com risco De ter mais filhos E foi falado E tempo depois Foi frisado Em um outro Terreiro no carro Sobre essa mensagem E depois de um tempo Ela descobriu Que estava grávida De gêmeos Teve uma gravidez De risco altíssimo E as crianças Nasceram mesmo Com o médico Falando que a gravidez Não viria à frente O que aconteceu Foi que Durante o que ela Está citando O João Porque falavam Da menina O João teria Sido Essa criança Que pediu Para vir Nessa família E os problemas A que ela se refere Que ele tem Graves problemas Com o dermatite E outras coisas De sangrar Mesmo Entre outros Probleminhas de saúde As crianças Vieram com muitos Probleminhas de saúde No início Hoje graças a Deus Estão grandes Mas cheias de brincadeiras Saúde à frente Só que ele ainda Enfrenta esses problemas Que ele vai levar Ao longo da vida Mas o relato Que ela falou É porque foi dito A ela E ao marido Que ele pediu Para vir Independente dos problemas De saúde Como vocês falaram Do perispírito Afetado Que ele enfrentaria E sem saber De forma alguma Disso Um dia Ele abriu E falou Que ele se recordava Quando ele pediu Gente Ele falou isso Mais ou menos Acho que aos 5 anos de idade Até a R&B também Por isso que ela falou De emocionar Porque a gente da família Sabe Conversava longe Das crianças De ele ter falado Que ele se recordava Quando ele pediu Para vir E não era a criança Que eu falei no começo Que foi um outro caso Foi uma menina Então assim Forte Para mim É a comprovação Do que vocês falaram Do perispírito Uma criança Querendo escolher A família Em que ela seria Concebida E faria parte E é puro amor E ele vir Mesmo enfrentando Os problemas Na parte encarnada No corpo físico Devido A que ele Queria vir Exatamente Isso mostra Como a reencarnação Ela é preparada Os pais Já ficam ali Alguns meses antes Eles não sabem Perguntar Mas no plano espiritual Eles já se reúnem Para poder Combinar aquela reencarnação E por mais que a sua irmã Tivesse ali Um problema de saúde Que ela não poderia mais engravidar A espiritualidade Ela é tão As leis são tão bem alinhadas As coisas funcionam tão bem Que vamos poupá-la Dessa doença Esse espírito Precisa reencarnar E aí Vem então O seu sobrinho lá Com as manchinhas Da encarnação passada Agora Para se reajustar Então aqui É um hospital Que vai Você pode ter certeza Que ao sair Desta reencarnação Ele sai muito melhor E com um débito Ali a menos Só para frisar A menina linda É a Maria Isis E o menino lindo É o João Vitor Ainda ficou Maria e João E ela nasceu Um pouquinho maior que eles Eles enfrentaram os problemas Ali naqueles primeiros meses A gravidez foi tão de alto risco Que a minha irmã Tinha que ficar deitada Desde o quarto mês Sem poder sair da cama Apenas para ir no banheiro Mesmo assim Tinha que tomar muito cuidado E aí nesse caso A Maria Hoje em dia A gente vê Uma diferencinha Entre os dois Nessa questão Dos probleminhas de saúde Que ele tem Mas não impede ele De ser uma criança feliz Mas e feliz tanto De estar naquela família Exatamente Que a gente vê Esse reflexo Do que Segundo falaram Para ela É o espírito Da avó Maria Conga De uma preta velha Também Ele próprio Relatou Sem saber disso Falou Então acho que Só para a gente encerrar Para falar Com o coração quentinho Que a espiritualidade Está muito além Do que a gente compreende Mesmo não acreditando Em reencarnação Tem muito que se trabalha Deles olhando por nós E cuidando do mundo Em que vivemos Com certeza Lindo E hoje a gente tem Bate bola Jogo rápido Ah com os dois Tem com os dois Cada um vai poder responder A mesma pergunta Ou é um para um E um para o outro Um para um Para outro Sentir Escrever E é isso Já Vocês escolhem Enquanto eu trago Os últimos comentários Que vai começar Vocês vão ter que começar Que mandou o coração Para a gente Um beijão Beijo Patrícia Ó Mas a Patrícia Vamos lá Tornar Aí Olha Basta eu Me enganar Vamos lá Resolver Capricorniana Capricorniana não Um animal que eu sentiria falta Em um outro plano Cachorrinho né Os cachorrinhos São os nossos irmãozinhos Uma coisa que te consola Diante de uma perda A existência O saber Que a vida continua Do outro lado Que a gente vai se encontrar Eu não posso desistir Por quê? Porque se eu aceitei Estar aqui Eu tenho que seguir Até o fim Mesmo que sejam Duras Provinhas Mas Seguir em frente Eu devo desistir Porque Quando eu vejo Que O que tinha que ser feito Já foi feito E não há mais O que ser feito Para um mundo melhor Falta Deus Fé Raciocinada Né Esse Alavanca Essa alavanca moral Que a gente Esqueceu um pouquinho Foi só no intelecto Deixou moral lá embaixo A humanidade Acertou em Difícil hein Difícil A humanidade acertou Nossa difícil Até eu acho que é difícil A presença de vocês É uma deus Ah Oh Mas aí Essa ela tem que escolher uma A humanidade acertou Quando Se propôs A estar aqui Reencarnados Novamente E a humanidade Errou aonde? Em todos os nossos vícios Que se delimita A dois O orgulho E o egoísmo É aqui que a gente Tra as nossas chagas Seja um pouquinho Egoísta Se você pudesse Trazer alguém De volta Quem você traria? Aí eu vou Bem longe Porque eu ainda Não perdi nenhum Ente querido Ainda muito próximo Assim que eu falava Me traz de volta E até não seria justo Mas eu acho que o mundo Hoje Se eu tivesse Que trazer alguém Seria com certeza O Chico Xavier Andresa por Andresa Pode copiar? Não Andresa por Andresa Um espírito Reencarnado Procurando Progredir Na medida do possível Ainda com muita mazela Uma pessoa Orgulhosa Egoísta Mas que está tentando Melhorar um pouquinho Fica maravilhosa também Arrasou É, ué Nossa, não vi nada De egoísmo Ai, a modéstia A falsa modéstia A modéstia Então é isso, né Nayarinha Acabou o nosso papo De hoje Queria agradecer Essa galera Que ficou aqui unida Desde muito antes Do podcast começar Minutos antes Lá tinham 15 pessoas Pelo menos esperando O podcast começar E ficou até agora Esse tempo todo Participando com a gente Você que está aí Pela primeira vez Venha sempre Venha acompanhar Os outros assuntos Do podcast Cada semana Um assunto diferente E também as nossas Matérias O jornal As transmissões Está vindo futebol Por aí Tem Mando News Todo dia É só seguir Ativar o sininho Das notificações Lá no YouTube Terra do Mandu E nos tocadores E nos tocadores Também pode participar Todo tocador Que você escuta Exceto o Deezer O Deezer Remora um pouquinho Mas releva Porque a gente Upa no Spotify E o Deezer É inimigo direto dele Enfim Acontece É assim mesmo Espíritos aí Que são inimigos E um atrapalha o outro Às vezes surge Uma promoção boa Mas ó No seu tocador preferido A gente pinta sempre Toda sexta A partir das 14 horas Disponível Para quando você quiser Ouvir e acompanhar Inclusive Vários dos aplicativos Que a gente está em todos A gente só não está No Google Podcast Que chegou ao fim E no SoundCloud Que infelizmente Não está aceitando Conteúdo do Brasil Contas novas Mas nas outras plataformas Todics Todics Vocês podem comentar Participar Engaja gente Dá um trabalhão Para trazer esse pessoal aqui Inclusive Para fazer um podcast Bem feito É E a gente conseguir Manter um padrão Tipo assim Que a gente Sai muito mais tarde A gente está cansado E a gente quer continuar Com essa Energia gostosa Então assim Eu falei no início Do podcast Que eu ia explicar Por que eles estão aqui hoje A gente é óbvio Tem os nossos convidados E eu falei para a Nayara Que eu estava sentindo isso Já na semana passada Que a gente tinha que falar Sobre esse assunto E no final de semana Eu falei assim Gente Eu preciso falar De um assunto Que abranja A questão da espiritualidade Mas que não seja De uma maneira agressiva Que não expulse ninguém Ai nossa Vamos falar de macumba Do jeito que o povo é E aí Eu fiquei matutando aquilo Aí na segunda-feira Eu não cheguei A conversar com o Peterson Mas eu ia mandar Uma mensagem para ele Porque no sábado De sábado para domingo Eu sonhei com o pai dele E aí na terça-feira Nas minhas correrias Nas minhas andanças Eu estava na casa da minha mãe Esqueci algumas coisas Na casa do meu companheiro Voltei lá para buscar Falei Nossa Vou dar uma carga No telefone Foi 15 minutos Que eu larguei O meu telefone Para carregar O Peterson Me mandou mensagem Vamos fazer um podcast Aí eu falei Não Pera aí Calma aí Que não está legal Isso não E aí eu fui Falei com ele Tudo A gente até Estava levantando nomes E tal Mas eu já estava No meu coração De trazer o Peterson Por quê? Ele é um interlocutor Mas não gosta de aparecer E eu falei Não Traz alguém E vem também E aí ele veio Só que até a gente Chegar nisso E até ele chegar nisso Ele falou assim Ah mas Fulano Ciclano Não pode Tal Dado Falei Amiga É só essa A oportunidade que você tem Se você não dá Um jeito de vir Você vai contrariar O meu karma E a gente vai brigar E vai ficar muito feio pra ser Tanto é que eu e o Peterson A gente tem uma paixão em comum Que é a televisão A gente já deve ter uma amizade De pelo menos 10 anos Mas Mas O Peterson era aquele menino Não fala Ele era aquele menino Que passava Ele trabalhava no Baronesa E sabe aquele menino engomadinho Que passava todo bonitinho Que podia entrar no mercado 10 horas da manhã Que 10 horas da noite Sai com o cabelo penteadinho Sempre muito educado E eu era muito mais novo Do que ele Então ele chegava do serviço E eu com os meninos Brincando Jogando bet na rua Queimada Taca a bola no Peterson E vão A primeira vez Que eu tive uma troca com ele Foi com uma pessoa Que ele se relacionou Que eu era muito amigo dela E foi um dos dias Mais felizes Da minha vida Poder ter trocado com o Peterson Inclusive A gente citou o Peterson No podcast Com o Amadu Macedo Que ele foi Da primeira leva De vereadores mirins Que é mais uma coisa Que a gente tem em comum Que a gente foi descobrir Só muitos anos depois Mas ele foi Da primeira leva Dos vereadores mirins Aqui de Pouso Alegre Da Câmara Municipal E foi uma coisa Que conectou a gente também E a gente tem Esse amor Um pelo outro Eu vejo o Peterson Hoje Dentro do meu Da minha existência Do que eu entendo Como vida Ele como um irmão Que a vida me deu É um amor muito grande Que eu tenho por ele E ele sabe disso É E é uma coisa que Assim Sabe quando você Quer uma pessoa bem Sem nada Assim sabe Ele não fez nada Pra mim Sabe E você quer bem Aquela pessoa Você sente Quando ela não tá bem Teve um dia Que eu vi ele no mercado Que ele tava Meio borocochô E aí eu abracei ele Eu falei E aí O que que tá acontecendo E aí depois Ele me mandou mensagem Falou assim Olha Era um dos piores dias Da minha vida E eu não tinha Com quem conversar E eu tenho uma coisa Comigo que Ou eu Ouço Ou eu dou O suporte Aí o suporte É da maneira que você quer É um abraço Que você quer Você quer colo Você quer conversar O que que você quer O suporte é você Que me fala Eu não Agora se você realmente Quiser falar Eu vou tá aqui Pra te ouvir Às vezes vou interferir Vou falar na tua cabeça Também Porque Somos assim Mas Gratidão Por você ter aceitado O nosso convite Por você ter gostado Da ideia Eu sei que pra você Hoje Além de ser um sonho Realizado Também é um medo Porque Falar em público É uma coisa que te dá Um certo medo Assim E agradeço também Andresa Por você ter sido disponibilizado A vir De coração aberto Eu senti toda a energia Que você trouxe aqui Tão sutil E tão poderosa Tão linda Ela é muito bonita Gente Sabe quem eu acho Conteúdo Gente Obrigada Obrigada demais A participação Prazer E ter vocês Moraes do Cristo Ai Ai Gente Eu não ia ser delicada Vocês não viram Mas você Você dá um pontapé Como é disso Você dá um coice de ego Ao ouvir Pelo amor de Deus No jogo de câmera Vocês não viram Desculpe A Nayara Queria colocar nessa câmera Que está do lado Da Andresa E ai A Andresa achou Que era tipo Passa anel Então Passa o pé Vamos brincar Não Mas enfim Gente É isso Muito obrigado Pela sua companhia Pra você que acompanhou A gente até aqui Obrigada Não se esqueça De acompanhar As nossas redes sociais Terra do Madu .com.br Claro Sempre compartilhando Deixando seu like Ativando o balangundango Pra você não perder Nenhuma novidade Que a gente lançar por aqui E encerrando A Raquel Vitória Falou parabéns Temo muito importante Obrigado Raquel Para a atualidade Deixa o recadinho de vocês Contatos Endereços Se tiver rede social Queira passar E pro pessoal Entra aí Legal Bom gente Primeiro Que assim Gratidão Por estar aqui Pra vocês permitirem A nossa presença Eu digo que nem foi convite Porque foi o que me ofereci Na verdade Não foi Eu já estava te convidando No teu espírito Será que a gente encontrou? Com certeza Porque esses dias Eu estava numa andança Assim eu acho Que eu encontrei Eu acho que sim Porque eu lembro Que na segunda Feira No sábado Eu ainda falei Ah eu vou sugerir Para o Iratan Na segunda Feira eu falei Eu vou ligar Para ele Só que não consegui E a mensagem Foi na terça Foi E aí E era o dia A gente estava A gente estava Mais desesperado Por convidado Porque essa semana Não tinha Mas sempre que quiserem Podem chamar a gente A gente está à disposição Mas eu fiquei feliz De saber que foi a primeira vez Que vocês participaram De um podcast também E abordando o tema em comum O tema de vivência de vocês E assim É só para finalizar É assim Gratidão mesmo Obrigado Por receber a gente Obrigado ao pessoal de casa Que estão nos assistindo Que vão assistir depois E vamos deixar também O Instagram da AME Aliança Municipal Espírita Pouso Alegre Porque lá tem o endereço De todas as casas espíritas Da nossa associação E lá se você Vai poder tirar dúvida Sobre atendimento fraterno Sobre mediunidade Sobre o que é o espiritismo Então lá tem todas as informações Que Disponíveis ali Para serem consultadas E É claro Precisava falar Uma coisinha Do coração Obrigado pela amizade Viratão Porque assim Realmente Estar aqui hoje Para mim É um motivo muito maior Porque Aquele menino lá Da fazqueira Tinha um sonho muito grande E ver você aqui Me emociona Porque Você chegou Aonde você queria chegar Você sabe disso A luta foi dura Não foi fácil Mas você tem pessoas maravilhosas Que trabalham ao seu lado E assim Valoriza cada minuto aqui Porque assim Você sabe O quanto você lutou Para estar aqui E a gratidão Você é uma inspiração Para mim também Você é lindo Eu te amo Te amo muito Muito mesmo E é um menino Que batalha muito Eu falo menino Porque esse espírito De criança Tem hora Tem hora Maior parte do tempo Eu sou uma criança Uma pessoa batalhadora Que vive inovando Vive criando E ele é Xingando Vivo de mal humor Eu sou bem mal humorado Viu gente Essa carinha Que não engana ninguém não O princípio da vida A gente pode falar O amor A caridade E a gente pode falar A vontade de impulsionar A caridade é de uma forma Mas a vontade de ajudar As pessoas Impulsionando elas Trazendo paz Trazendo alegria No momento que elas precisam Tudo isso resume o Iratano Cadê ele Só um minutinho Vocês conhecem o Iratano Ele tá bem aqui atrás Cadê a Ana Castel Cadê a Ana Castel Ai gente Eu fico tão feliz Que eu fiz esse meme Vingar Ô glória É sobre isso Eu só não vou te dar Um beijo batom Você não vai ficar ruim De se tirar Gente vai ficar parecendo Que eu fui na boate hoje Que a minha amiga Tá com batom vermelho Da Juliette Não é da Juliette Da Natura Da Ruby Rosas Nossa senhora Um beijo Viu dona Sandra Quem quiser comprar Natura Compra com a dona Sandra É Tem até Instagram Viu Tem Inclusive Andresa deixa seu recadinho Senão não deixa vocês embora Agradecer mais uma vez A oportunidade Que não tinha data melhor Que não fosse essa 167 anos Da doutrina espírita Então hoje foi o dia Não foi combinado Foi separado pra nós mesmo Vim aqui E se vocês que ouviram Gostaram Se identificaram com alguma coisa Procurem uma casa espírita Vai lá no Instagram da AMI Tem o endereço De todas as casas espíritas De Pozo Alegre Dias de reuniões De atividade De São Gonçalo De São Gonçalo também Que é uma filiada da AMI Participa conosco Então se você gostou Se você achou Que faz sentido pra você A gente tá à disposição Pra tirar alguma dúvida Ou vou receber vocês Lá na casa espírita Nossa E acima de tudo Ame Só que Quero deixar aqui Uma dica também Que as vezes o pessoal Tem gente que não interessa Tanto por literatura A gente tá falando aqui Dos livros Que são base no caso Mas tem um livro Tem um filme de Kardec Que foi feito Por um brasileiro Tô tentando procurar Aqui Allan Kardec O nome Será que foi Allan Kardec O nome? É Kardec e o filme E que fala das mesas Flutuantes até Como surgiu Que é ensinado por ele E o filme É muito bom Traz um pouco Que a gente sabe Que sempre toda obra Cinematográfica Ela é uma adaptação Então ela tem uma É um romanceado Uma ficção Tudo mais Só que ele aborda Acho que de uma forma Muito boa Uma parte Da história de Allan Kardec Mas explica bem Como surgiu O cinema brasileiro Tem muito disso Tem todos os filmes Do Chico Tem o filme Do Divaldo Então tem muito filme Bacana pra assistir Pra se inteirar do assunto E tem uma dica também Ainda bem que você falou Que eu quase esqueci Uma oração Que transformou Minha vida Assim muito Chama-se Oração das quatro etapas Vai lá no canal Do Youtube Do Bruno Gimenez Chama Luz da Sé Procura-se no Youtube Oração das quatro etapas O que é oração Das quatro etapas? Pra você aprender A rezar por pessoas Que você se esquece E pessoas Que estão esquecidas Principalmente A margem da sociedade Então você vai orar Pra aquela pessoa Que tá no hospital Pra aquela pessoa Que tá no presídio Pra aquela pessoa Que tá numa situação De vulnerabilidade social Aí você vai falar Nossa, mas Eu não vou orar Pro meu amor Da minha vida Eu não vou orar Pro meu amigo Pra minha mamãe Você já ora O tempo todo É o momento De você olhar Pra pessoas Que você não enxerga Experimenta ouvir Ah, pode ser um pouquinho Antes de você dormir De preferência Quando você acordar Vocês vão sentir um chakra Que é o chakra pineal Vocês vão sentir ele agindo Ele atuando Não sei se vocês já jogaram The Sims Ou viram alguém jogando Que em cima do The Sims Tinha um guiazinho Que era da aspiração Se ele tava feliz Se ele tava triste O normal era verde Mas se fosse uma mamãe Que ganhasse um neném Ficava prateado Brilhante E é a cor do chakra pineal Vocês vão começar A enxergar isso De uma outra forma Ouçam Daí pelo menos Uns três dias Vocês ouvindo Refletindo Que é meio que Uma meditação É rapidinho Acho que uns sete minutos Menos que uma música Da Da Lander o rei Um beijo Beijo pra você também Beijo Te amo amiga É isso E quem tá acompanhando A gente no Mandocast Vamos ter o campeonato Série D Porém temos boas notícias A maior parte dos jogos Vai ficar pro sábado Isso Então não vai mexer Com o nosso podcast não Mas pelo menos Não mexe com o podcast E a Rose Ela acompanhou pela primeira vez E disse que amou Bem vinda O podcast vem sempre É isso gente Boa noite Fiquem com Deus Um bom fim de semana Cestou o bebê A gente se encontra Na semana que vem Beijo Beijo Tchau Tchau